A sua Rádio Clube, cumprindo com seu dever de prestar serviços e estar junto da comunidade, inicia agora mais uma edição do Programas Sociais. A Rádio Clube de São Manuel, sua amiga e companheira, passa orgulhosamente a apresentar Sociais, o mais antigo programa de notícias do interior paulista. Sociais, o programa que tudo informa. Agora são 11 horas e 2 minutos na cidade de São Manuel, 11 e 2 por aqui. Estamos iniciando mais uma edição de Sociais, o programa que tudo informa. Hoje na edição do dia 20 de julho de 2023, estamos vivendo uma quinta-feira. A nossa cidade de São Manuel está ensolarada, apesar de na parte da manhã estar aí um pouquinho nubrado, na verdade, bastante nubrado, aliás. E agora, claro, o sol já apareceu e está banhando aqui com esse calor gostoso para a cidade de São Manuel. Nesse instante, estamos com 21 graus. Muito bom dia pra você, minha amiga dona de casa, muito bom dia pra você, meu amigo. Obrigado desde já pela audiência de todos vocês. Vai ser muito bom tê-los aqui junto com a gente. Bom dia, meu amigo Juruba. Estamos mais uma vez aqui juntos para apresentar mais uma edição do nosso programa. Tudo bem, Juruba? Tudo bem, Caldeira. Bom dia, grande abraço pra todos que estão nos acompanhando nesta quinta, como você disse, agora, ensolarada. Pela manhã, como você disse, está meio, mas nuvem, mas nuvem branca, não é nuvem de chuva, não, nuvem de frio. Mas agora o sol saiu, batendo ardido. Estamos aqui pra mais uma edição, como fazemos costumeiramente todos os dias nesse horário, pra levar informação pra você, levar entretenimento e outras coisitas mais também. Outras coisitas mais, é isso aí mesmo. Bom, Juruba, vamos lá, primeiramente, hoje o santo do dia, hoje é dia de São Aurélio, tá? São Aurélio tornou-se bispo de Cártago em 391. A igreja local estava dividida por anos por uma crise interna, causada pela intransizência do bispo Donato. Aurélio revitalizou com o apoio do futuro o grande Santo Agostinho, sempre em sintonia com Roma. Santo Aurélio faleceu no ano 430. Faz tempo, então. Faz tempinho, né? É, mas é um santo que é, apesar de eu conheci várias pessoas com o nome de Aurélio, é, não é, não é tão divulgado, feito, não existe tantos assim, mas existe. Agora, como a gente mesmo fala, 90% do santo são todos lá da Itália, né? Da Itália, da Espanha, da Europa, né? Justamente porque onde tinha, é, Roma, muitos aquelas, tudo que se podia imaginar lá, onde começou o primeiro Papa também foi lá, então, é, e aí, e é uma cidade também, Roma, né? Super histórica, né? Sim. Então, muita gente se protagonizou, e aí, e antiga, né? Porque você vê Roma, ela era bem antes de Cristo, já tinha Roma. Sim, exatamente. Bom, hoje também, Joruba, é dia, bom, dia do amigo, né? Parabéns, Joruba, você que, além de nós sermos parentes, né? Somos amigos também. É, somos grandes amigos há muitos anos, não só na área, é, da emissora de rádio, mas também como funcionário público municipal. E, além do dia do amigo, hoje é o dia mundial da amizade também. Também. O dia mundial da amizade. Legal isso aí, né? Então, amizade, amigo, a, como se diz, amigo a gente escolhe, não são nem, nem todo mundo, você pode chamar de amigo. Eu tenho, como eu disse, eu tenho bastante conhecido, conhecido, eu tenho bastante, mas amigos. São poucos. Não, não é que são poucos, até que. Poucos que eu digo assim, tem bastante. Eu sei, mas que a gente possa chamar de amigos. Que pode chamar de amigo, não é todo mundo não. É. Porque você sabe que mesmo no trabalho, um monte de lugar, tem o que existe de falsidade e brincadeira. Exatamente. O cara acha, você acha que ele é seu amigo, na sua frente, por detrás. Às vezes, te prejudica, né? Só prejudica. Não só profissionalmente, como também, às vezes, até moralmente. Moralmente, claro. A pessoa inventa coisa do outro, né? Isso acontece em todos os segmentos. E não deve existir, né? Eu acho que isso aí nunca deve existir. Eu acho que a pessoa tem que ser honesta e franca. Se ele tem alguma coisa pra dizer à pessoa, se ele não gosta da pessoa, vai lá e fala, ó, cê me desculpe, mas eu não gosto muito de você e pronto. É. Não é verdade? Agora não ficar falando por detrás, que isso não leva a nada também. Nada, nada. Você entendeu? Nada. Bom, hoje também sabe dia do que que é, ô, Juruba? Dia do biscoito. Ô, muito bom. Ô, é bom, não é verdade? Biscoito. Você gosta, não? Biscoito de polvilho? É. Adoro. É, tem o biscoito de polvilho, tem aquele também, doce, né? Tem vários. Tem vários tipos, né? Tem vários tipos, mas o de polvilho é o único que eu como. Adoro biscoito. Sabe que eu lembro muito, Juruba, que a gente era criança, aquele tempo só tinha essa bolacha, a bolacha Maria. É. Não é só isso que tinha? É, só tinha isso aí. Então, quer dizer, o biscoito nosso era isso aí, não tinha, não tinha nem choro, nem vela. É. Agora, eu, eu compro regularmente, viu? É. Eu gosto, não, 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 é a mesma coisa que comer se eu pôr, não serve pra nada. Sim. Não faz, nem, não faz volume, não faz peso, não faz nada. Ah, o biscoito, cê fala de polvilho? É, de polvilho. É, é a mesma coisa. Não mata a fome também? É a mesma coisa que comer vento. É a mesma coisa de comer vento. É, não serve pra nada. É. Bom, hoje, é, olha aí que legal, hoje é dia também mundial do xadrez. Ah, do xadrez, parabéns olha que legal, né? Que o xadrez, vou te falar uma coisa pro seu, é, hoje, claro, tá mais difundido, mas em uma época bem remota, só os intelectuais que jogavam xadrez. Sim. Aliás, e até hoje, não é pra qualquer um que joga xadrez. Inclusive, eu fico me perguntando como que o cara pode gravar tudo aquilo, pra faz a jogada, pra lá, e o rei fecha o peão, o peão fecha o cavalo, o cavalo derruba a torre. A torre, a rainha, a rainha, e tem tudo isso aí. Nossa, pinos. É, o, eu não sabia que tinha uma peça que chama Gambito. Não, também. Eu só fiquei sabendo há pouco, há uns anos atrás, quando assisti uma minissérie, chamado O Gambito da Rainha. É. Era uma jogada de. Você queria saber o que que é o gambito, né? É, é, é. Então, é uma jogada que tem no xadrez. Olha, que legal, não sabia. Que é que, né? Que cê, cê faz com a peça da rainha. Da rainha. Da rainha. É. Chama-se O Gambito da Rainha. Olha, que legal, jurou. É, é uma peça que, a rainha é uma peça. Sim. Então, isso, isso é uma, é uma peça do xadrez, gente. O xadrez. Não é uma peça do teatro. Não, é uma peça do xadrez. É. Chama Rainha. Então, você tem um movimento que cê faz com ela que chama Gambito. Olha, não sabia. É. Não, mas o filme é maravilhoso. É, o nome não é esquisito, né? É uma menina em série. Tem, acho que tem seis episódios. Já pensou, cê fala, vou dar um gambito por aí? Porque gambito pra mim é aquelas canelas finas que o cara jogava a bola. Então, anda, né? Olha os gambitos do cara. Quando o cara tem a perna muito fina, a gente chamava de gambito. Gambito, é. No meu tempo que jogava futebol, era isso. É. Porque tem muito que esse canelinho é bem fina, né? É. Então, é gambito. Agora, é uma jogada também do xadrez. Olha aí, legal. É, viver e aprendendo. Por isso que eu falo. A televisão ensina muita coisa ruim, mas também tem muita coisa ruim. Coisa boa, sim. E eu tô esperando a segunda temporada, que não veio ainda. Porque vai, tem, tem, tem continuidade. É uma série, então. É uma série. Olha que legal. Minissérie. Minissérie. Teve, acho que seis episódios, seis ou sete, agora ia ter a continuidade do, do, do jogo. É, porque é, é, um tá, eles têm um tabuleiro. Agora, o jogo de xadrez, vou te falar pra você, é, tem que ser artista pra jogar. Sim. O que, o que você estuda. E hoje tá mais prático, por causa do computador, você tem muitos jogos no computador, e você aprende hoje, claro, que os professores aprendem pelo computador, pra depois passar pra, pros alunos, né? Os alunos, né? E nós tivemos em São Manoel, o, o Paulito, que foi um grande mestre do xadrez, o Paulito Augusto. Paulito, grande Paulito. E agora temos o professor Guilherme de Almeida. Sim. Guilherme Pereira Almeida, Guilherme também, é? Um abraço, hein, Guilherme. É, e o, e tanto que nos jogos regionais, o, o, a equipe masculina ficou com a medalha de ouro. Tá certo. Então, é, e o, o, mas é, mas eu, eu acompanho já faz tempo o xadrez, nunca consegui entender. Eu também não. É, é complicado. A dama não, a dama a gente já sabe jogar, né? A dama não joga, isso é, dama, dominó, isso é, né? Tira de, de letra, né? É, Jorobá. Você é bom nisso aí ou não? Não, na dama eu sei jogar, mas eu não tenho as mania não de, de, de aplicar o jogo nos caras. É, tem que ter aquela. Tem que ter as manhas. Malícia, né? É a mesma coisa que certos jogos de baralhos, tem que ter malícia. Tá certo. Não adianta, você ganha na malícia, você ganha no, no mais. Truco, ó, é mais no facão do que na carta. Exatamente. Ah, mas eu já não tenho essa é, essa é, mania de jogar, de jogo, um jogo. Você sabe que eu também não, viu, Jorobá? Joga um pouquinho de truco de vez em quando. É, mas eu conheço vários jogos, eu conheço truco, conheço bestia, conheço a, tantos outros, mas você fala pra mim, você joga pra valer? Não, nunca joguei nada pra valer. Bom, negócio seguinte, hoje seria o aniversário dele, olha, rapaz, ele nasceu em mil oitocentos e setenta e três, no dia vinte de julho, e faleceu em mil novecentos e trinta e dois, Alberto Santos Dumont. Ele foi, pai da aviação. É, o pai da aviação, aeronauta, esportista, autodidata, olha, e inventou brasileiro. Dumont é amplamente reconhecido como pai da aviação, tendo realizado o primeiro voo homologado na história. É, o primeiro voo que ele começou, voava vinte minutos, vinte metros só. Sim. Com aquele barão, com os dirigíveis, né? Depois que ele criou o quatorze bis, que conseguiu. Voar. Levantar e dar. O pessoal corria com aquelas asas na costa, uma coisa, todo mundo queria voar, né? Queria voar. Só que caia tudo no chão e não voava. Ontem mesmo eu tava assistindo um documentário a respeito da vida de Santos Dumont, porque ele também inventou relógio de pulso. Sim. Sabe por quê? Porque quando ele inventou o o dirigível ou então depois o quatorze bis, então pra ele ver o horário que ele tinha. Sim. Né? É. Ele precisava do relógio. Ele precisava do relógio. Só que a como que ele ia pegar no 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 bolso o relógio? Não tinha como. Então. Inventou do pulso. Ele ele foi inventor do relógio. Não foi inventor do relógio. Sim. Mas quem criou o relógio de pulso foi Santos Dumont. Foi Santos Dumont. Bom, hoje também é aniversário da morte desse grande artista, né? Verdade. Todo mundo conhece. Bom, por esse nome não. Lee Junfan. Quem que é Lee Junfan? Nunca ouvi falar. É Bruce Lee. Ah, Bruce Lee. Ah, esse é, viu? Ele é um artista marcial, ator, diretor de cinema, produtor cinematográfico, roteirista, instrutor de artes marciais, filósofo, autor sino-americano e ele foi fundador do Jet Kandu. Jet, é isso? Jet Kandu. É uma filosofia híbrida, né? É, é isso aí. É, inclusive ele nasceu em 1940 e infelizmente nos deixou em 1979, aniversário da morte dele. Exatamente, dia 20. Ele morreu com 39 anos. Dia 20 ele junho, novinho, não? Novinho de tudo. É, mas eu falo pra você, Caldeira, sincero, não é somente, nunca assisti um filme dele. Não. Não, não gosto de lutas marciais. Não gosto. Eu não consigo assistir filme de luta marcial, nem pessoalmente, muito menos filme. Então, mas conheço, conheço a história de Bruce Lee, claro. Sim. Mas eu nunca, 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 nunca assisti um filme de Bruce Lee, de aquele Sean, Jack Sean, que também é isso. Raramente eu assisti filme, por exemplo, de Sylvester Stallone, porque também tem lutas marciais em filmes de Sylvester Stallone, principalmente. E também há outros também que fazem esse tipo de filme. Não vai, não vai. Pra mim não vai. Não é o seu gênero? Não, luta marcial não. Não é meu gênero. Mas marcou a história, então, Bruce Lee, é claro. Marcou a história. Marcou a história. E mais uma pessoa aqui. Tem milhões de pessoas que gostam. Viu, Joruba, a gente tem que também lembrar dessa pessoa também ilustre, né? É aniversário da morte dele. Ele nasceu em mil oitocentos e quarenta e quatro e faleceu no dia vinte de julho de mil novecentos e trinta e quatro. Cícero Romeu Romão Batista. Cícero Romão Batista. Quem que foi? Padre Cícero. Padre Cícero. Cícero, né? Ele foi um sacerdote católico brasileiro na devoção popular mais conhecido como Padim Cícero, né? Ah, muito referenciado, principalmente no Nordeste, né? É sim, carismático. Muito, muito, muito. Ele obteve grande prestígio e influência sobre a vida social, política, religiosa no Ceará Nordeste brasileiro. Principalmente lá, mas tudo bem, o Ceará, mas o Nordeste inteiro reverenciou o padre, o padre Cícero, porque quando tem as festas de comemoração a tudo que ele deixou, não, ele era um religioso espetacular. Inclusive tem uma estátua imensa dele lá no no norte, no Ceará, na verdade. No Ceará, no Nordeste. Que o pessoal referencia e, é claro, atribui a ele vários milagres. Milagres, né? Agora são onze e quinze, onze e quinze aqui em São Manuel. Mas eu falamos de de alguns mortos, mas nós temos uma grande figura que faz aniversário hoje. Quem? E tá e tá na pista, viu? Quem? Tá livre, solta, leve. Verdade, quem que é? Quarenta e três aninhos. É. Bilionária. Quem? Gisele Bündchen. Hoje? Aniversário. Faz quarenta e três anos hoje. Olha, que beleza, parabéns a Gisele Bündchen, né? Uma das maiores, bom, já foi considerada a maior modelo do mundo. Mas quantos anos você vai falar a idade da mulher? Quarenta e três anos. Será que já tem isso? Tá marcado. Verdade. Quarenta e três ela faz hoje. Você foi pesquisar tudo? Foi. É. Ela tá em chuta, né? Vou te contar pra você, ela dá banho em muitos e vinte. Verdade. Ah, dá. É. Mas também o dinheiro que ela tem, o que ela faz, que ela se cuida, o que ela tem de que acompanham ela, agora eu vou te contar uma coisa pra você, viu, Caldeira? Pra mim não servia. Você acha que ela comia pastão na feira? Não. Você levaria ela a comer pastão na feira? Não. Não, né? Não. Você levaria ela a assistir filme de faroeste? Não. Também não, né? Então, você levaria ela, por exemplo, a festa do Junina, que tem quentão, vinho quente, essas coisas? Não. Também não, né? Não, pelo amor de Deus. Então, pra mim não serve. Não. Você ia fazer o quê? Ela que continue livre na pista, porque... E ela tá livre por enquanto, porque o que deve ter de pretendente é uma festa. Mas ela não quer, né? Fazer o quê? Não, ela por enquanto tá, diz que quer curtir a vida. É. Tá certo, né? Fazer o quê? Porque ela tem dinheiro, eu tenho pra décima geração dela, vai deixar. Sim. E os filhos não se preocupam, porque o pai também ganha uma nota. O pai é milionário, o bilionário tanto quanto ela. Sim. que é, jogou, era um dos maiores jogadores de futebol americano da história do mundo, que ele ganhou tudo que cê possa imaginar, né? O... Então, o Brad. Então, é dinheiro pra tudo quanto é lado. E com certeza ela vai... Bom, eu não sei se ela vai comemorar na França ou até em casa, se ela vai comemorar nos Estados Unidos... Pode escolher o país, né? Ela tem uma casinha. Ela tem uma casinha na França, ela tem casinha em Mônaco, ela tem casinha em Paris... Casinha é o jeito do Juruba falar, viu, gente? É uma manção, né? Tem várias casinhas aqui no Brasil também, ela tem. Tá certo, agora são onze horas e dezoito minutos, onze e dezoito aqui em São Manuel. Dentro de sociais, as missas do dia e notas de falecimento. Serviço funerário do município de São Manuel, nota de falecimento, faleceu o senhor Antônio Bueno, com setenta e sete anos, mais conhecido como Toninho. Viúvo da senhora Maria de Lourdes Visone Bueno, pai de Paulo, Carlos e também o Daniel. A família do senhor Antônio Bueno, mais conhecido como Toninho, comunica o seu falecimento, convida parentes e amigos para acompanhar o féretro, que sairá hoje, às doze horas, do velório ecomênico Nilson Benato, para o cemitério de São Manuel, Portão 2. O serviço funerário do município de São Manuel noticiou o falecimento do senhor Antônio Bueno, com setenta e sete anos. A apresentamos, a família lutada, os nossos mais profundos sentimentos. As notícias que você precisa, você ouve aqui em sociais. Agora são onze e dezenove, vamos para a hora do esporte, Juruba, que tem um monte de gente falando bom dia aqui para a gente também e a gente já vai responder a todos vocês do zap, o pessoal do Facebook, aliás, o nosso boa tarde ao pessoal do Facebook, boa tarde ao pessoal aí que está acompanhando a gente pelo YouTube, pessoal que está acompanhando também pelo Radinho, muito obrigado. Então vamos lá, a abertura de A Hora do Esporte, a gente já cumprimenta vocês. A Hora dos Esportes, Rádio Clube, A Hora dos Esportes, Rádio Clube. Então, Juruba, vou começando aqui com o Eduardo Bortolotto, fala bom dia meus amigos, não é verdade? O Guilherme Winchester também está com a gente mais uma vez, fala bom dia Caldeira, manda um abraço para o meu amigo Juruba, hoje é dia do amigo. É o dia do amigo, então para todos os nossos amigos, um grande abraço, e para os inimigos também. Tá certo, também ouvindo a gente lá em Botucatu, acompanhando pelo Facebook, o meu filho Luiz Caldeira Neto, fala bom dia pai, bom dia Juruba. Opa, bom dia. Um abraço, bom dia aí filho, que realmente o dia seja bom, maravilhoso, tá? A Sueli Almeida também já está falando, bom dia meus amigos, olha lá, mandando um pacote de biscoito aqui, hein Juruba, para a gente. Muito bom, muito bom. Aquele biscoito de polvilho. Isso, irmão. Já comi um pacote e meio de biscoito no dia de hoje. Mas eu, quando começo a comer, eu como um e meio também. Ou come inteiro também. Não, você começa a comer e não para mais, é um vício danado. Então tá certo. Bom, o Samuel também já está falando bom dia para nós, e nossa coitada, ele está passando uma triste notícia aqui, porque ele esperava que para a Tânia ia ficar campeã. Ela acabou de perder para a Jaú por cinco a quatro, Juruba. É, ontem ela ganhou, cinco a zero ganhou ontem. Não lembro, daqui a pouco vou dar o resultado. Ah, então perdeu cinco a quatro, então já não é campeã. Já é vice, né? É vice campeã. É vice campeã. Perdeu para a cidade de Jaú, que é difícil também. Jaú também. Não, Jaú, Jaú contrata, né? É. Jaú é contrata, então é... Além de ser bem maior que Pratânia e bem maior que São Mano também, ainda eles vão buscar fora os jogadores. Tá certo. Então, mas aqui o Eduardo Bortolotto fala, é um abraço, manda um abraço aí, meu pai Santo Bortolotto é o santo. Você lembra do Santo Bortolotto, né? Sim. Olha o tempo no Banco Itaú, era a guarda do Banco Itaú, não é verdade? Exatamente. E a mamãe também, a Maria José Ferreira dos Santos Bortolotto, estão ouvindo o nosso programa. Então, Santo Bortolotto e a dona Maria José Ferreira dos Santos Bortolotto, o Eduardo, toda a família Bortolotto, o nosso abraço, o nosso carinho pra vocês. Vamos lá, então, Juruba. Vamos lá, começando com as coisas aqui de nossa cidade, lembrando que no próximo domingo, a partir das nove e meia da manhã, teremos mais um jogo do Clube dos Cinquenta, em comemoração também ao aniversário, porque o Clube dos Cinquenta faz aniversário esta semana. Não lembro o dia certo, mas é esta semana. Teremos lá no Campo da Coab, Clube dos Cinquenta versus Masters, lá da cidade de Macatuba. O Guilherme que mandou um alô pra nós. Guilherme, um grande abraço, estaremos lá acompanhando o jogo, com certeza absoluta estaremos acompanhando. E já que o Caldeira falou em jogos regionais, então vamos pras modalidades que São Manuel participou ontem. Como nós havíamos previsto, São Manuel fez a final do Basquete Masculino Livre, diante de Torre de Pedra, e venceu oitenta e oito a sessenta e nove. Então, São Manuel ficou campeão. Já no Bocha, São Manuel acabou perdendo pra Piracicaba, havia perdido pra Bauru, antes de ontem, dois a zero, ontem perdeu pra Piracicaba, dois a um. Então, não tem mais a mínima chance nem de classificar. Eu acho que nem em segundo lugar não se classifica. Vai ficar Bauru e Piracicaba nesse grupo, com certeza. Tivemos também, de São Manuel que participou, no futsal masculino, São Manuel perdeu pra Iacanga por seis a um, e também já está fora, não vai participar. E a equipe de Pratânia, ontem, venceu o Boracélia, só que hoje perdeu pra Bauru por cinco a quatro. Então, já, como deve-se já dar, tá no mata-mata, não tem chance de chegar ao título mais. São Manuel também ontem jogou, vamos ver aqui no mais, ah, no tênis de mesa masculino livre. São Manuel venceu o Lençóis Paulista por três a um, e eu até acredito que vai pras cabeças. Vai pras cabeças, porque o São Manuel, não me lembro ter perdido, se perdeu, não tive conhecimento de nenhuma partida no tênis de mesa masculino. Já no tênis, que é tênis de campo, São Manuel perdeu pra São Pedro dois a um, como é mata-mata, então, no tênis, São Manuel também já não tem mais chance. Ainda temos a natação, que o São Manuel tem representante, tem o atletismo, que será hoje, amanhã, que o São Manuel tem representante também. E acho que nas demais modalidades não tem mais chance de conseguir, certo? Mas a classificação até ontem à noite está desse jeito. É por pontos, não é por medalhas, porque o que conta nos jogos não são as medalhas. Porque se você ganhar uma medalha no atletismo de ouro, não conta a ponta pra cidade. Agora, se ganhar, conta pra equipe, certo? Mas tem que ter uma equipe, conta por equipe, individualmente não conta. Então, até ontem, a classificação estava do seguinte maneira. Bauru, em primeiro, com 145. São Carlos, em segundo, com 139 pontos. Butucatu, terceiro, 116. Lençóis Paulista, em quarto, com 83. Piracicaba, em quinto, com 71. Promissão, em sexto, com 56. Jaú, em sétimo, com 55. São Manuel, em oitavo, com 54. Nono, Barra Bonita, com 43. E aí, Lins, em décimo, com 36. De repente, Lins pode até alcançar São Manuel. Vai depender da natação e vai depender do atletismo. Vai depender também do ciclismo, porque essas cidades devem marcar pontos. Como na natação não acredito que São Manuel vai marcar pontos, de repente, pode até acontecer. Mas acho meio difícil. Porque a natação é super competitiva nos jogos regionais. E no atletismo, a mesma coisa. São Manuel tem bons atletas. Poderíamos até marcar pontos. Vou dizer que vão ficar em primeiro lugar. Mas acredito que deve conseguir uma boa colocação no atletismo. Até hoje, amanhã, não sei se teremos provas também no sábado. Porque até eu tenho o papel da programação, mas não sei se vai até sábado. Então, depois de 10 para baixo, quem pode alcançar São Manuel é Lins. Só. Não acredito que Pedra Sununga com 22, Igarassu do TRT com 21, Pederneiras com 12. Aí ninguém mais alcança São Manuel. Fica mais difícil. Então, São Manuel fica entre os 10. Olha que bom, né? Não, vai ficar entre os 10. O Guilherme aqui tá falando, Joruba, estaremos presentes nesse jogo. O jogo que que São Manuel vai jogar, ele falou que não é contra a Bauru, é contra a Jaú. São Manuel? É. O jogo do quê? De basquete? Será? Fala pra mais aí, Guilherme. O basquete acabou já. Já acabou. O que que é, então? O jogo do quê? Será? Ele tava falando aqui, ó, Jaú, não é Bauru, é Jaú. Bom, o Guilherme fala aí sobre o que que é, que categoria que é também nesses jogos regionais, que ele disse que vai estar presente lá nos jogos de lençóis paulistas. Bom, deixa aí. Depois, daqui a pouco, ele fala. Só que, por enquanto, o que São Manuel conquistou foi no Sub-21. O basquete feminino foi campeão, primeiro lugar. O handebol masculino ficou em quarto no seu grupo. Certo. Já na categoria livre, o basquete masculino já acabou ontem, foi campeão. Sim. O, a ginástica rítmica ficou com a medalha de bronze, terceiro lugar. Certo. A malha perdeu pra Pirassununga e ficou em segundo lugar. Certo? Certo. É, no xadrez masculino, São Manuel foi campeão e no xadrez feminino, São Manuel foi vice-campeão. Mas ainda, será que o tênis de mesa que ele tá falando que São Manuel vai fazer a final com o Jaú? Pode ser. Deve ser isso daí, então. É. Porque eu acredito que São Manuel, por exemplo, na Bocha não vai fazer final nenhuma, perdeu os dois jogos. No basquete acabou, o basquete feminino acabou. O que mais? No futebol, São Manuel já saiu na primeira fase. No futebol, São Manuel perdeu dois jogos e pelo saldo de gols não vai se classificar. Como já perdeu dois, então já tá fora. Agora, no futebol, então, não tem, né? No tênis, o tênis também já acabou, São Manuel é mata-mata. São Manuel perdeu. Agora, o tênis de mesa, eu acredito que São Manuel tá na final contra o Jaú, então. Não, não, é outra coisa. Agora ele tá explicando. No futsal de Pratânia, enfrentou, foi mal nos jogos regionais, não é Bauru. Não, foi pra Jaú que perdeu. Foi pra Jaú. Cinco a quatro. Sim, foi pra Jaú. Mas você falou isso aí. Nós falamos aqui. Deu, Guilherme? Então tá aí, perdeu pra Jaú mesmo, né? O Samuel passou pra gente o seguinte, que Pratânia acabou de perder agora pela manhã. Perdeu. Por cinco a quatro pra Jaú. Perdeu, exatamente. Pra Jaú. Não perdeu pra Bauru. Então, o Pratânia deve ficar vice, né? Deixa eu ver aqui, o Samuel falou, olha, vai Corinthians, joga contra o Bahia sábado. O Samuel já tá adiantado, já, né? Joga contra o Bahia. Depois da manhã já também, já é sábado, né? Depois da manhã já é sábado. Falou, Guilherme. Obrigado aí por estar participando, comentando com a gente e falando. Tá bom, Guilherme? Um abraço. Bem, agora, vamos começar, depois a gente fala de Copa Sul-Americana e Brasileirão da Série B, que teve rodada completa. Onde? Onde, antes de ontem? Exatamente. E ele fala ainda que Bauru contrata muito atletas de fora. Bauru, Botucatu, contrata. Todos contratam. Menos, a Sambal não, porque não tem como, né? Ele tá falando que vai estar lá no jogo do clube também, no domingo. Clube dos cinquenta, domingo, pra dar um abraço a você. Então, nós estaremos lá. Você vai lá ou não vai, Juruba? Então, tá bom. Olha lá, Guilherme. O Juruba vai estar aí, você dá um abraço no Juruba, tá bom? E, é claro, já mando um abraço pra você também, através do Juruba. Bom, onze e trinta aqui pela cidade de São Manuel. Vamos no intervalo comercial, já que o Juruba chamou, né? Ei, Juruba, chamou, chamou? Então, vamos lá. Chamou, chamou. Vamos para o intervalo comercial. Pelo telefone, no seu celular ou pelo seu computador, você participa do programa Sociais. Sociais, evoluindo com você. Oferecimento. Calhoni Caçambas. Tem caçambas e aluguel de equipamentos para a sua obra. Disque 3841-2071. Pig Power. A sua nova fábrica de produtos de limpeza em São Manuel. Disque Produtos. 3842-3333. Dog Boy Pet Shop. Onde tem tudo para o seu pet e itens de aquarismo. A Dog Boy está em São Manuel e também em Areópolis. Posto Eldorado. Tem a qualidade Petrobras. O melhor lugar para o seu happy hour. E Gesselina Calçados. A sua loja de calçados do bebê ao adulto. E sempre com a qualidade garantida e os menores preços. Em São Manuel, você pode contar com os serviços da Baceto Contabilidade. Imposto de renda, abertura e encerramento de empresas, rotinas departamento pessoal, escrita fiscal, regularização MEI e empregador doméstico. Baceto Contabilidade. Responsável técnica, Fernanda Josepete Baceto. Atendimento de segunda a sexta, das oito às doze horas e das treze às dezessete horas. Baceto Contabilidade. Rua Coronel Rodrigues Simões, duzentos e trinta. Centro de São Manuel. Fone 3842-1696. Pensou em Yakisoba? No Pescados Fernandes, o Yakisoba é garantido. Seja para o almoço ou para o começo da sua noite, conte com esse sabor incrível que o Pescados Fernandes te oferece. Faça a sua encomenda durante o dia e desfrute das opções frango, carne ou legumes. Pescados Fernandes, na Rua João Massarelli, quarenta e seis, pertinho da Escola Paraco. Ligue 3841-5446 ou chame pelo WhatsApp 991323634. Pescados Fernandes, sabores irresistíveis à sua disposição. Confira as ofertas de hortifruti no Jão Serve, nessa terça, quarta e quinta. Batata, o quilo, três e noventa e oito. Uva Vitória Mimo, quatrocentos gramas, seis e noventa e oito. Cebola, o quilo, dois e noventa e oito. Óbos tipo grande, PVC Avanti, com vinte, treze e noventa e oito. Aproveite as ofertas, Jão Serve. Válidas até vinte de julho. Compre também pelo site, jausserve.com.br. Atenção motoristas categorias C, D ou E. Agora, no laboratório Unilab, você paga apenas cento e trinta reais no exame toxicológico e ainda pode parcelar em até sete vezes sem juros. É isso mesmo, exame toxicológico por apenas cento e trinta reais. E você ainda parcela em até sete vezes sem juros. Laboratório Unilab, Avenida Irmã Sintra, 654, próximo à Unimed. Telefone WhatsApp, DDD 14, 3841-2383. Nesta quinta-feira, o seu avô se está na Rote Serrida Helene Ribeiro, no Mercadão de São Manuel. Confira as opções. Tem arroz, feijão, refogado de repolho com cenoura e macarrão ao alho e óleo. Nas guarnições, tem almôndega sobrecoxa assada, estrogonofe de carne, filé de frango chapeado com legumes, bife empanado e filé parmediana. Disque Marvitex, 3841-4368. Ou pelo WhatsApp, 99182-1673. A Helene Ribeiro espera por você, no Mercadão de São Manuel. Tudo o que você precisa saber, você encontra em um único lugar. Sociais, o programa que tudo informa. A usina São Manuel processa mais de 4 milhões de toneladas de cana a cada safra. Mas não é a quantidade de produto a fórmula da nossa energia. Nosso segredo são as pessoas, os nossos colaboradores. Acreditamos que a mudança contínua de nossa postura como indivíduos frente ao trabalho é o segredo da verdadeira inovação. Fazer parte da São Manuel é viver com respeito. Respeito pela natureza, pelas pessoas, pelo produto, pelos clientes. Só assim juntamos nossos objetivos, sermos uma empresa perene, rentável e cidadã. A hora de comprar porcelanato chegou. Todos os porcelanatos e revestimentos das marcas Porto Ferreira e Itagrez. Com 30% de desconto em até 3 vezes. Venha para a nossa loja e aproveite. Telefone zap 143812-8000 ou ainda no 1498824-2886 e 149104-1000. Construtores acabamentos. Rua Luísa Ludovica Levai 251 em frente à rodovia Marechal Rondon, quilômetro 271 em São Manuel. Promoção todo dia é só no Rochinha. E hoje, quinta-feira, tem X-Egg e X-Americano. É isso mesmo. Dois lanches por apenas R$ 44,00. Você escolhe dois X-Egg ou dois Americano, um de cada. Apenas R$ 44,00. Promoção todo dia é só no Rochinha. Peça o seu lanche pelo 3842-1011. Ou pelo WhatsApp 99125-1939. Rochinha, rochinha, qualidade e sadia. Você conhece, você confia. Abastecer o seu carro é coisa séria? O AutoPosto Eldorado oferece o melhor para o seu carro com qualidade e tecnologia Petrobras. Troca de óleo, loja de conveniência e lava-car. Seja inteligente. Abasteça seu carro no AutoPosto Eldorado, do jeito que você gosta. Avenida Aldo Marini 201, fone 3842-2166, ao lado do supermercado central. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube de São Manuel, Sociais, o programa que tudo informa. Agora são 11 horas e 37 minutos, 11h37 aqui na cidade de São Manuel. Quero mandar um bom dia também a Lindalva Benato aí na cidade de Botucatu. Sempre junto da gente fala bom dia, amigos queridos. Que Deus abençoe sempre vocês. Feliz dia dos amigos, abraços, Lindalva de Botucatu. Pra você também, viu, minha amiga? Feliz dia dos amigos. Você que é a nossa amiga de todas as manhãs também, acompanha aqui o nosso programa. Juluba, antes de você continuar com o esporte, eu queria cumprimentar também uma pessoa que faz aniversário hoje. E ele também participou dos esportes aqui da cidade de São Manuel, que é o doutor Luiz Antônio Merege. Médico, médico cardiologista aqui da cidade de São Manuel. Hoje é o aniversário dele, doutor Luiz Antônio Merege. Jogou muito, hein, futsal aqui na cidade de São Manuel. E era bom, era bom jogador mesmo, né? Nosso abraço, nosso carinho, parabéns. Que Deus abençoe pelo seu aniversário. E jogou muito futebol pela Samo Ananense, lateral esquerdo também. Sim. Era um excelente lateral esquerdo. Mas futsal, ele era mais craque. Sim. Ah, ele era no futsal. Dominava a bola, né? Dominava, tinha um domínio de bola. Era rápido. Fantástico. Doutor Merege, meu vizinho lá. É, seu vizinho, né? É, o consultório dele é vizinho da minha casa. Aham. Então vamos lá, pra Copa Sul-Americana. Jogos que aconteceram ontem. Ontem nós tivemos a equipe do Botafogo, do Rio. Rapaz, o técnico novo chegou. O tal de Bruno Laje. Chegou, já deu o azar também, que o Botafogo jogou com a equipe titular. Mas o Botafogo empatou com o Patronato Argentino, uma um. Tinha vencido o jogo lá por dois a zero. Então no agregado três a um, ficou com uma vaga. O Botafogo está classificado. Tivemos também a equipe do San Lorenzo, jogando diante da equipe do Independiente. Essa é a equipe do Papa, né? Dois a zero. Ganhou. Ganhou, olha. Já tinha vencido a primeira por um a zero. E tivemos também a equipe do Estudiano. Não, Estudiano já jogou antes de ontem. Quem foi ontem que jogou? Vamos ver, vamos ver aqui. Ah, o Patronato, o Nublense, Colo Colo, Libertar joga hoje. Ah, o Emelec do Equador jogou diante do Sporting Cristal. Ganhou, já tinha vencido o primeiro jogo por um a zero. Ontem jogou e empatou zero a zero. Então, agora, nós já temos seis jogos definidos. Opa, vamos saber agora, hein? Ontem teve um São Paulino que ligou com quem que o São Paulo vai jogar. Agora já sabe. Então, vamos lá, vamos saber. Olha, jogos que já estão marcados para o dia dois de agosto. Copa Sul-Americana, dois de agosto. Estudiantes de La Plata versus Goiás. É mata-mata, hein? Emelec do Equador versus Defensa e Justiça da Argentina. América de Minas versus Bragantino. É o clássico brasileiro. É clássico brasileiro. Corinthians e New Old Boys. Opa, que legal. Da Argentina. Botafogo do Rio versus Guarani do Paraguai. E o São Paulo vai pegar o time do Papa. O São Lourenço. O São Lourenço? E olha, São Paulo com o São Lourenço. Dois santos, hein? Vamos ver que vai ser mais forte aí, né? E o Papa está sempre na igreja de São Pedro e de São Paulo. É, São Paulo. Capaz de pedir para o São Paulo entregar um pouquinho. É, vai pedir para... Será que pede? E hoje nós teremos... Hoje conheceremos o adversário do Fortaleza e da LDU. Falta ainda conhecer o adversário. Porque hoje nós teremos a equipe do Libertar do Paraguai. Joga diante do Tigre da Argentina. Por enquanto está dois a um para o Libertar do Paraguai. E o Nublense joga com o Aldax. Por enquanto está zero a zero. O primeiro jogo foi zero a zero. Então, desses dois jogos, sairão os adversários de LDU e do Fortaleza. Tá aí. Então, o Corinthians vai jogar com os novos garotos, não é verdade? Ah, mas nesse jogo acho que não, hein? Não, mas... Porque o time lá da coisa, se for fazer a versão, novos garotos. Ah, no de boys. Novos garotos. Novos garotos. Então, quer dizer, o Corinthians, se entrar com os garotos também, vai dar uma carçada em cima dessa molecada aí da Argentina. Lembrando que o primeiro jogo é no Itaquerão. Depois do jogo de volta é na Argentina. É, ô Samuel, não é legal dar uma carçada nessa molecada da Argentina com os nossos moleques? Bom, ele fala, ó, tá contratando o lateral esquerdo, o Corinthians? Tá, lateral esquerdo e lateral direito. É, verdade? É. Tá negociando. Um é paraguaio, o outro não sei... Na defesa ninguém fala nada, não, Jorobo? Não, mas na defesa ele precisa acertar o Caetano, que tá emprestado. É. É, o Caetano não pertence pro Corinthians. O Caetano não pertence, o Guedes tá querendo ir embora, teve propósito da Arábia Saudita e o Corinthians só tem 40% no Roger Guedes, também deve se mandar. Agora, não pode perder o Caetano, né? Não. Porque... E o Bruno Mendes também não quer renovar o contrato. Tá aí. O Bruno Mendes vai até dezembro, mas o Corinthians já chamou pra renovar... O Gil já renovou até dois mil e não sei quanto, né? Não, o Gil, mas o Gil, ele em dezembro vai pedir pra sair do Corinthians, depois de terminar ele vai pedir? É, ele vai pedir, porque tem contato ainda, mas ele pode pedir pra sair. Tá certo. Aí o Corinthians vai dar o passe pra ele. Passe livre. Bom, só rapidinho, o Lalo tá falando bom dia pra você, viu? Opa. Um abraço pra vocês, meus amigos, mas que pena que vocês não são palmeirense, mas nós somos amigos, isso é importante. Isso, o importante é amizade e não o time. Não o time. A Crede Venturoli Ronchese também fala bom dia pra vocês, que vocês tenham um ótimo dia abençoado. Obrigado, Crede. É, nós que somos amigos também. Parabéns aí pelo dia do amigo, tá bom? Bom, décima oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, jogos que aconteceram esta semana. Em Ribeirão Preto, Botafogo um, Criciúma zero. Em Chapecó, Chapecoense um, Ituano zero. Lá em Tombos, o Tombense derrotou o CRB por dois a um. Ponte Preto e Juventude empataram lá em Campinas zero a zero. O Atlético de Goiás, jogando em seu estádio em Goiânia, empatou com o Mirassol dois a dois. O Guarani se deu bem. Foi até Natal enfrentar o ABC e venceu por um a zero. Tivemos também a vitória do Vitória em cima do Esporte Clube do Recife, lá em Pernambuco. E agora o Vitória é o novo líder do campeonato. O Havaí derrotou o Sampaio Correia por dois a zero em Santa Catarina. O Novo Horizontino voltou a vencer, três a zero em cima do Londrina, lá em Novo Horizonte. E o Vila Nova agora perdeu a liderança, porque perdeu o jogo pro Ceará, lá no Ceará, por um gol a zero. Olha, olha. Então, é meu amigo, não é fácil não. Não pode bobear, senão vai... E lembrando Caldeira, que começou hoje pela manhã, exatamente às quatro da madrugada, começou a décima primeira Copa do Mundo. Décima primeira ou oitava? E agora? Nona. É qualquer coisa. E agora? Falhou, falhou. Falhou a memória. Começou a Copa do Mundo de Futebol Feminino a primeira vez com 32 equipes. Anteriormente era a men. Começou com 10, com 12, depois foi pra 16, depois foi pra 20. Agora tá com 32. Mesmo formato da Copa do Mundo dos Marmanjos. Igualzinho. E fizeram uma festa bonita, cara. Lá no estádio da Nova Zelândia. O que não foi bonito é que um louco invadiu um certo lugar lá com revólver em punho e metendo bala doirado. Matou dois. Nossa. A sorte que a polícia tava no local já matou ele também na hora. Nossa. Então, mas ele tentou um ato terrorista. Teve ato terrorista porque ele matou duas pessoas que estavam no local lá. Isso aconteceu na Nova Zelândia, na abertura com 43 mil pessoas presentes no estádio lá da Nova Zelândia. Você vê que a polícia lá não perdoa, né, Juruba? Não. Ele podia ter matado mais gente, né? Sim. Ainda bem que a polícia tava, já matou ele rapidinho. Aham. E porque agora a segurança tá muito maior por causa da Copa do Mundo. Quantas seleções tem lá e você sabe que esses países são meio complicados. Sim. E a Nova Zelândia fez a estreia e olha, já é a quarta vez que a Nova Zelândia disputa uma Copa do Mundo. Primeira vitória em Copa do Mundo foi hoje. 1 a 0 em cima da Noruega. Justamente a Noruega que já foi até campeã do mundo. A Noruega. E a Nova Zelândia ganhou. Mas fizeram uma festa. Mas fizeram uma festa. Como se tivesse ganhado a Copa já. Como se tivesse ganhado a Copa. Não, eles não precisam nem ganhar mais a Copa. Ah, já tá bem. Primeira vitória em Copa do Mundo, 1 a 0 pra Nova Zelândia, diante... Agora, depois, começou um pouco mais tarde, começou Austrália, também jogou. Mas eu não lembro, não vi quanto foi o resultado, porque eu tive que sair um pouco mais cedo. O duro é o horário, né? O primeiro jogo foi às quatro da manhã. Então, esse horário, quem levanta cedo... A abertura começou às quatro, né? Certo. Porque teve... Você viu o show de dança que as brasileiras deram? Claro que não são jogadoras. Algum grupo de dança do Brasil foi lá participar pra mostrar a cultura do Brasil. Certo. Naquele tipo de dança... Não era um tipo de uma dança afro. Uma dança muito bacana das brasileiras. Até assisti um pouco da abertura. Eu não gosto muito de coisa lá da... Daqueles países lá, mas... Eu até assisti... Tava bonito, tava bonito. Mesmo porque quem cantou, cantou em inglês. Quem deu o show, nem sei quem é que deu o show. Duas moças que cantaram lá. Porque fora do país eu conheço muito pouca gente que canta. Antigamente eu conhecia mais. Hoje eu conheço muito pouco. Então, mas foi bonito. O Brasil... Agora tem jogo amanhã, tem jogo depois. O Brasil só estreia. Segunda-feira... Esse jogo dá pra assistir tranquilo. Oito horas da manhã, Caldeiro. Você não tem que trabalhar. Não vai dar pra assistir. Não dá. Começa às oito da manhã. Brasil versus Panamá. O jogo será lá na Austrália, não é na Nova Zelândia. Panamá não é um time... Não é um país que tem um time forte... É, depois no sábado o Brasil pega a França. Aí já é mais complicado. Qual é os horários de sábado? Qual que é, Juruba? Só pessoal. O horário de sábado eu não vi ainda. Não vi ainda. Mas deve ser sete horas da manhã. Há umas sete ou oito horas da manhã. Ah, daí já dá pra assistir. Já dá pra assistir. É. E... Então, mas... Mas tem bastante time que é desconhecido, assim, que ninguém conhece. Como a Filipinas, por exemplo, tem time. A Suíça tem time. É... Mas é... Mas só uma coisa que a gente tem que dizer é o seguinte, viu, Juruba? Graças a Deus que tem o futebol feminino agora. E foi feito também um campeonato mundial do futebol feminino. Porque as mulheres merecem também todo o respeito, todo o nosso carinho na área futebol. É, mas se não me engano, acho que é o oitavo, sétimo, oitavo, nono campeonato mundial que tem. Hum... O Brasil já participou praticamente quase todos. Mas vários países. Já. Estão aumentando os países. É, o... Lembrando que, pra mim, o Brasil, não sei, depois que ele começar a jogar, eu vou falar se ele tem condição de ser campeão ou não. Agora, a gente tem que apontar, por exemplo, a... A Marta é o último. A Alemanha. A Marta é o último campeonato. Fortíssima, é o último. Uma fortíssima candidata à Alemanha. A Estados Unidos, fortíssima candidata à Suécia. Fortíssima candidata à própria Austrália, como o jogo é lá. Já era candidata. Agora, mais ainda, fortíssima candidata também. Mas vamos ver. Depois que a bola rolar, que todo mundo jogar, aí a gente já tinha mais ou menos uma impressão. Por enquanto, a gente sabe que nem a Nova Zelândia, muito menos, mas a Romênia, a Romênia já até chegou na final de campeonato. Mas perdeu hoje, mas como se querem ser com dois por grupo, de repente a Romênia se tem até chance, né? E mais lá na frente ainda tem chance. Tá bom, então. A Calhouni Caçambas é a melhor opção pra você que vai precisar de uma caçamba, seja na limpeza do terreno ou no momento daquela obra. Calhouni tem locação de caçamba, venda de terras, aluguel de caçamba, disque caçamba, areia, aluguel de betoneiras, adubo orgânico, cimento e pedras. Também faz limpeza no seu terreno, faz também demolições. Calhouni Caçambas tem o telefone 3841 2071, 3841 6881. Ou então, celular 1499125 0659. Calhouni Caçambas, rua José Manuel Mouro, com Isidoro Betágria, aqui no alto do bairro da Conquista. Gesselina Calçados. Você já conhece a tradição e a qualidade de Gesselina Calçados? Não? Então prepare-se para aproveitar as melhores ofertas da cidade. Temos sapatilhas Azaleia em promoção. A partir de incríveis 50 reais. E não para por aí. A linha infantil está repleta de novidades com preços imbatíveis. E as novidades continuam. A Gesselina trabalha com toda a linha completa para mulheres, com opções de marcas renomadas, incluindo marcas da Pampilli, da Klein e da Pé com Pé. E claro que a loja quer que você se sinta ainda mais linda e confiante com os seus produtos. E lembrando que se estiver na hora de você fazer a troca do seu tênis, calçados de Gesselina no lugar certo. Principais marcas também para homens. A partir de 50 reais. E agora chegaram os tênis olímpicos até o número 47. Lembrando que você não precisa pagar estacionamento também. Existe um estacionamento próprio. Você não precisa pagar zona azul quando você for fazer compra na loja. E ainda parcela no cartão. A dona Benedita e suas fiéis escudezes são prontos para atender você na Batista Martim 238. Qualidade. Tradição que você conhece. Gesselina Calçados. Olha, não perca as incríveis promoções de inverno na Yumi Home, aqui na cidade de São Manuel. Você encontra meias a partir de 3 reais, perfeitas para aquecer os seus pés. E que tal equipar a sua cozinha também? Temos processador de alimentos com duas lâminas por apenas 14 reais. Não esqueça também daquela garrafa térmica, né? Para chá, para o café. A garrafa tem um litro por apenas 90 reais. Quer mais opção? Está aí. Garrafa térmica Inox. Está só 40 reais. Copo Stanley por apenas 35. Para os fãs da Lego. Caneca Lego 49. E a caneca Caveira por 55 reais. Não podemos deixar de mencionar também as incríveis decorações de casa em porcelana a partir de 10 reais. Além disso, Necessaire está em promoção por apenas 15 reais. Yumi Home, aqui em São Manuel, está aberta todos os domingos também, até as 13 horas. Não perca essa oportunidade de deixar a sua casa ainda mais acolhedora. Yumi Home, onde o conforto e o estilo se encontram. Moraes Gordo e a Gomes de Faria. Dog Boy Pet Shop, seu paraíso animal. Lá você encontra tudo o que você precisa para cuidar do seu pet com amor e com carinho. Desde rações até brinquedos e acessórios. Lembrando que também é a única na cidade que tem a linha completa de aquarismo. Perfeita para os amantes de peixes e aquários. E para aqueles dias de frio, tem caminhas confortáveis, roupas quentinhas e coleiras estilosas. Você pode encontrar a Dog Boy Pet Shop na Avenida José Horácio Melão, bem em frente à delegacia de polícia de nossa cidade. E não se esqueça, também loja moderníssima, montada na cidade de Areiópolis. E para facilitar sua vida, faça um contato pelos telefones. Aqui em nossa cidade, 3842-2169, em Areiópolis, 998-49-6648. E se preferir, chame no WhatsApp, 991-42-7725. Venha nos visitar e descubra o melhor. Dog Boy Pet Shop. Autopostel Dourado realmente fica aí na Irmão Aldo Marini, 201, aberto das 6 às 22 horas, todos os dias. O Dourado trabalha com produtos da Petrobras, certificados, gasolina, álcool, diesel e, é claro, uma completa variedade de filtros de combustível, ar, lubrificantes, que troca ali mesmo. Viu, gente? Leve o seu carro para lavar também e aproveite o deck para tomar um refrigerante, né? E, é claro, na troca de óleo, mais o tanque cheio, você pode parcelar em três vezes no cartão. Telefone 143842-2166. Troca de óleo todos os dias até às 18 horas. Lá na conveniência, tem lanches salgados e agora também espetinho do Carlão e da Mara. Falei para você do Autoposto Eldorado. 11h54, vamos chamando aqui meu amigo Walter Antônio Salomão, que vai falar os resultados das loterias. Partilhe agora, caneta e papel na mão. Agora na clube, o resultado das loterias. Confira com a clube e boa sorte. Resultado das loterias. Meu amigo Salomão, bom dia. Oi, bom dia Caldeira, bom dia Joruba e a todos os ouvintes da Rádio Clube de São Manuel. Vamos às loterias da Caixa nesta quinta-feira, 20 de julho do ano 2023. Hoje temos aqui para conferir os concursos da Mega Sena, da Loto Fácil, da Quina e também a Loteria Federal do Brasil. Boa sorte para você. Mega Sena. Começando com o Mega Sena, concurso 2612. As dezenas sorteadas foram essas. 20, 27, 34, 44, 50 e 54. Ninguém conseguiu acertar a Mega Sena. Já com 5 a centos, 50 ganhadores. Cada apostadora vai receber 90.719,26 reais. Estimativa de prêmio para o próximo concurso da Mega Sena, que vai correr sábado, é de 60 milhões de reais. Loto Fácil. Loto Fácil, concurso 2867. Vamos anotar as dezenas. 1, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23 e 25. Dois apostadores assentam na Loto Fácil. Os dois são de São Paulo, capital. Cada ganhador vai receber 1,634,592,05 reais. Já com 14 assentos, tivemos 399 ganhadores. Cada apostadora vai receber 1,305,27 reais. Quina. Quina, concurso 6.193. Marque as dezenas sorteadas. 29, 42, 49, 71 e 73. Não houve ganhador da Quina. Já a quadra saiu para 107 apostadores. Prêmio de cada um é 8.240,63 reais. Para o próximo concurso da Quina, a estimativa de prêmio é de 23,5 milhões. Loteria Federal. Agora vamos à Loteria Federal do Brasil. Extração de número 5.783. Anote na Clube o quinto prêmio. 5, 0, 176. 50.176. Bilhete vendido em São Paulo, capital. Quarto prêmio. 60.243. 60.243. Bilhete vendido em Mojimirim, estado de São Paulo. Terceiro prêmio. 1, 3, 3, 9, 9. 13.399. Bilhete vendido em Santo André, estado de São Paulo. Segundo prêmio. 8, 1, 2, 5, 8. 81.258. Bilhete vendido em Brasília, Distrito Federal. E atenção para o primeiro prêmio da Loteria Federal do Brasil. 2, 1, ponto. 7, 1, 2. 21.712. 2, 1, 7, 1, 2. Repetindo. 21.712. O primeiro prêmio foi vendido para a cidade de São Paulo, capital. Esses os resultados das Loterias da Caixa nesta quinta-feira. E amanhã a gente volta com muito mais. Continue apostando e uma ótima sorte para você. Você está ouvindo pela Clube AM Sociais. O programa que tudo informa. Oferecimento. Calhão e caçambas. Tem caçambas e aluguel de equipamentos para a sua obra. Disque 3841 2071. Big Power. A sua nova fábrica de produtos de limpeza em São Manuel. Disque produtos 3842 3333. Dog Boy Pet Shop, onde tem tudo para o seu pet e itens de aquarismo. A Dog Boy está em São Manuel e também em Areópolis. Posto Eldorado. Tem a qualidade Petrobras. O melhor lugar para o seu happy hour. E Gesselina Calçados. A sua loja de calçados do bebê ao adulto. E sempre com a qualidade garantida e os menores preços. Muita coisa aconteceu nos últimos 83 anos. Agora, rádio e informação. Todos nós sempre fomos a favor de São Manuel. E talvez a nossa exaltação, a nossa irritação até. Todos nós de São Manuel achamos que é preciso um pouco mais de respeito pelos nossos antepassados. Eu lembro. Eu fico tão emocionada quando ouço essas coisas. E rádio clube é isso aí, viu? Dentro do sistema de uma rádio clube, o interesse que vocês têm pela cidade. Meus cumprimentos a você. Muito obrigado. E é isso que nós queremos transmitir aos nossos ouvintes. O interesse nosso, essa exaltação cívica, essa exaltação patriótica que a gente tem pela nossa cidade, que é São Manuel. Agora, vamos completar 84 anos. Novos amigos estão a caminho. E uma programação 24 horas por dia, ao vivo. Prepare-se. A sua rádio clube vai lhe trazer novas experiências. Fique ligado. A Rádio Clube vai fazer história novamente. Não nunca. Você compartilhou momentos inesquecíveis com seu melhor companheiro Pet. Agora, estamos aqui para oferecer a ele a despedida digna que ele merece. Apresentamos o Prever Pet. Uma maneira carinhosa e respeitosa de honrar a memória do seu fiel amigo. Inclua agora mesmo seu pet no Plano Prever e garanta todos os benefícios e vantagens do Plano Prever, também para o seu bichinho de estimação. Ligue agora para 0800 0773 837 e saiba mais. Turbofibra PrataNet. Turbine sua conexão agora mesmo. Só a PrataNet tem os melhores planos para você. 800 MB por apenas R$ 129,90 ao mês. 600 MB por apenas R$ 99,90 ao mês. Com roteador incluso e sem taxa de instalação. E mais, indique um amigo e ganhe um mês grátis. Não contrate outra internet. Vem para a PrataNet. Entre em contato e garanta hoje mesmo. 14 38 12 5100 ou acesse www.prata.net.br. Arraia de utilidades é no Augusto Presentes e Variedades. Confira. Vaso Bob com planta R$ 17,99. Vazinho com planta artificial só R$ 11,99. Prateleira de madeira a partir de R$ 24,99. Lixeira com tampa móvel a partir de R$ 11,99. E manta de casal. Uma por R$ 34,99. Duas por R$ 59,99. Arraia de utilidades é só no Augusto Presentes e Variedades. Na Gomes de Faria 256. Agora entregando em Pratânia e Areópolis. Disque WhatsApp 991 18 48 50. Precisou de areia, pedras ou o que para sua obra? No Calhone Caçambas tem. E o melhor, também tem pedra, areia e tudo o que você precisar ensacado em pequenas quantidades. Calhone Caçambas também aluga betoneiras, faz terra pra nagem e entrega as caçambas com preço que cabe no seu bolso e rapidinho. A Calhone Caçambas comunica que também tem diversas máquinas para a realização de vários serviços. Inclusive fazendo limpeza de terrenos e também faz demolições. Calhone Caçambas. Rua José Manuel Moro 511. No Alto da Conquista. Telefones 3841 2071. Ou 3841 6881. O supermercado Lourenção tem as melhores ofertas da cidade. Você que quer economizar, compre no supermercado Lourenção, onde você encontra de tudo. As mercadorias são de primeira qualidade e o atendimento é especial. Vem para a economia. Vem para o supermercado Lourenção. Aguardando você e sua família na Vila Industrial. O mercadão é meu estilo. O mercadão tem o meu jeito. Pra sair bem na foto, sempre no close perfeito. Aí eu vi, aí eu vi, aí eu vi vantagem. Fui lá, fui ver, não precisei nem pesquisar. Pois os óculos fisgaram, mandei fazer, eu vou levar. Aí eu vi, aí eu vi, aí eu vi vantagem. Preço baixo, variedade, armação de qualidade. Um de sol, um de grau. E lente boa de verdade. O atendimento é lá em cima, trata igual celebridade. Aí eu vi, aí eu vi, aí eu vi vantagem. Aí eu vi, aí eu vi, aí eu vi vantagem. Mercadão dos óculos, aqui você vê vantagem. Lar Amália Franco. Uma história de responsabilidade social. Conheça o Banco de Alimentos, vó Leonor Bressanin. Mais um projeto do nosso lar. O objetivo dessa iniciativa consiste em coletar produtos que perderam seu valor comercial, porém preservam seu valor nutricional. Contribuindo assim, diretamente no combate ao desperdício de alimentos. São mais de 82 toneladas de alimentos doados gratuitamente todos os anos. Para entidades, famílias e pessoas em vulnerabilidade social. Lar Amália Franco. Aqui, o amor ao próximo está sempre presente. Você está ouvindo Sociais. O programa é que tudo informa. Eu só tomo café grava porque é muito mais gostoso. Eu só tomo café grava porque é mais saboroso. Eu só tomo café grava, o café que é da família. Eu só tomo café grava. Café grava. Grãos selecionados garantindo melhor aroma e sabor. Café grava. Muito mais gostoso. Eu só tomo café grava de sabor que maravilha. Especial com as coisas boas da vida. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube de São Manuel. Sociais. O programa que tudo informa. Agora são 12 horas e 6 minutos. Aqui na cidade de São Manuel, 12 e 6. Estamos retornando agora já com o terceiro tempo, né? De Sociais, o programa que tudo informa. Hoje, a edição do dia 20 de julho de 2023. É claro, estamos vivendo uma quinta-feira. Nesse instante, 23 graus aqui nos estúdios da Rádio Clube de São Manuel, no centro da cidade. Coronel Rodrigues Simões, 6 a 9. E já estamos aqui na nossa sala de visitas do dia de hoje. É com muito prazer que a gente está recebendo aqui nessa manhã também nosso grande amigo Renato Bragiato. O Renato, que é filho do meu amigo Gerson, não é verdade? Da alta mecânica caçula. O Renato Bragiato, que é cantor, gente. Todo mundo já conhece nas suas apresentações belíssimas. Não só aqui em nossa cidade, mas também em todo o nosso estado de São Paulo. E é claro, também, ele já foi locutor de rádio. A gente está querendo que ele volte aqui trabalhar com a gente também. Está dependendo aí de um contrato, né? A parte financeira, uma coisa ou outra, não é verdade, Renato? Mas, se Deus quiser, tudo vai dar certo. E é claro, hoje, o Renato, ele vem como presidente do nosso querido Lions Club, aqui da cidade de São Manuel. Seja bem-vindo, Renato Bragiato. É um prazer tê-lo aqui junto com a gente, tá bom? E é sempre alegre e feliz poder conversar com pessoas como você, pessoas inteligentes, é psicólogo também, viu, gente? E o que mais que pode dizer que você é, Renato? Um pouco de tudo. Um pouco de tudo. E um apaixonado pela vida, sempre. Isso que é importante, né, Renato? Sempre, com certeza. Essa paixão imensa que você tem por viver, né? Exato. E, é claro, ao mesmo tempo, a sua esposa, não é verdade? E o filhinho. A Vanessa e o Francisco, com certeza, estão lá na audiência também. O Francisco, por que nome de Francisco, Renato? Por devoção a São Francisco de Assis. É, eu sabia, só tô perguntando, entendeu? Devoção a São Francisco de Assis. Porque assim a população dos nossos ouvintes também fica sabendo. Sim, sim. Lindo animais, né? São Francisco de Assis, o santo maravilhoso, que amou os animais, os homens, né? Exato. A simplicidade, né? A simplicidade. Tudo que é simples, tudo que é puro, né? Então, essa devoção vem de berço e quando Deus nos oportunizou ter o pequeno Francisco, lá, obviamente, não poderia ser outro nome, né? Sim, exatamente. Então, um abraço à esposa, um abraço ao Francisco, não é verdade? Enfim, toda a família Bragiato e a família sua esposa também, que estão nos acompanhando. Pessoal, pode participar com a gente no Facebook, tá? Estamos aí com a live no Facebook. Também pode participar com a gente no Zap, 3841-2555. E também pelo pessoal acompanhando pelo YouTube, né? O pessoal tá acompanhando aí. Liga a sua TV Smart aí e procure Rádio Clube de São Manuel. Aquela imagem bonita, toda colorida aqui direto dos nossos estúdios, especialmente pra você acompanhar o nosso bate-papo. Bom, Renato, Lions Clube de São Manuel. Olha que gostoso, né? Quanto tempo tá lá no Lions, ô Renato? Já são mais de seis anos de associação ao Lions Clube aqui de São Manuel, né? Nós nos associamos, eu e a minha companheira esposa Vanessa, nos associamos em maio de 2017, né? 13 de maio de 2017, então já se vão aí seis anos e três meses aí de associação praticamente, né? Bom, antes de mais nada, né? Desejar um bom dia pra você, desejar um bom dia pra toda a equipe aqui da clube, né? Todos os nossos ouvintes, internautas aí que nos acompanham pelas nossas redes sociais, né? Do programa sociais, né? Agradecer de antemão o espaço que a Rádio Clube sempre nos abre aí pra tá divulgando nossos trabalhos, divulgando as ações do Lions Clube de São Manuel, né? Então, o nosso muito obrigado de coração a você, ao Juruba, ao Tiago, né? Que sempre parceiro das nossas ações aí e hoje vamos falar um pouquinho do Lions Clube, vamos falar um pouquinho do show de prêmios que nós vamos realizar agora na noite de amanhã aqui em São Manuel, na nossa sede social e poder levar um pouco mais de informação e convidar a população a participar com a gente das nossas ações do Lions Clube de São Manuel. Isso que é gostoso, né? Verdade, Renato? Bom, Lions Clube até quando vai o seu mandato de presidente, Renato? O mandato, né, de cada presidente, de cada companheiro que assume a presidência no Lions Clube dura um ano, que a gente chama de ano leonístico. Certo. Então, ele começa sempre em 1º de junho e se encerra ao... Perdão, 1º de julho e se encerra em 30 de junho, né? De cada ano. Então, o ano leonístico, ele sempre tem esse calendário. Certo. E, uma vez eleito, o presidente ocupa a sua função por exatamente um ano, né? Eu brinco que, no caso desse ano aqui, a gente ganhou um dia a mais porque o ano que vem é bissexto. Então, nós ganhamos 366 dias ao invés de 365 usuais, né? Mas é um ano leonístico que passa muito rápido, mas, ao mesmo tempo, é muito intenso, né? Tem muito trabalho, tem a união dos companheiros e companheiras. Eu costumo dizer que o presidente é só uma função, né? O que não significa muita coisa se não tiver o companheirismo, se não tiver o apoio dos demais companheiros, das companheiras, das domadoras, dos próprios filhotes. Se não existir essa parceria, o presidente é só uma mera função, né? Então, o que eu falo que faz a coisa funcionar, de fato, é o todo do clube, né? São todos associados, é o conjunto da obra ali que faz a coisa acontecer. A gente ousa sugerir algumas ideias, muitas vezes, mas eu digo que a gente está mais para aprender do que qualquer outra coisa nessa vida, né? Então, aprender, sobretudo, com aqueles leões já de juba larga, que tem muito a ensinar para nós, né? Que já experienciaram muitas vivências ao longo de décadas, né? De Lions Club, não só a nível de São Manuel, mas a nível de distrito também, né? Então, para a gente é uma oportunidade imensa poder estar conduzindo os rumos do clube, mas sempre nessa parceria com cada companheiro, com cada companheira que abraça a nossa causa. Bom, o Lions Club é um clube de serviço, ajuda muito na área assistencial, aqui da cidade de São Manuel, as pessoas, também os clubes, também os demais clubes da cidade, é uma parceria muito bonita, muito grande. Quando que foi fundado o Lions? O Lions Club foi fundado dia 13 de março de 1965. Aqui em São Manuel. Aqui em São Manuel, isso. Mas o Lions Club remonta de 1917, né? Então, já se vão aí 106 anos de fundação internacional, isso. Em 2017, inclusive no ano que eu fui empossado como companheiro, nós celebrávamos o centenário de Lions Club Internacional. Olha, que legal, né? A fundação lá por Melvin Jones. E ficou marcado, então, para você também, né? Muito, muito, né? Eu fui um associado que entrei justamente ali no centenário do clube, né? Então, para mim, foi uma marca muito considerável. E aquilo que você falou, tudo deve de um conjunto também, não é verdade? E esse conjunto, é claro, está sempre unido, organizado, como é o Lions Club de São Manuel. O pessoal, por exemplo, já tinha o presidente anterior, né? Estava com o seu trabalho, tudo. E tem um mapa, mais ou menos, para o trabalho desse próximo ano, que você é o presidente, né? Isso, exatamente. Muita coisa vai acontecer, Renato? Se Deus quiser, se Deus quiser, eu falo que, para mim, foi um desafio ainda maior, porque a gente pegou a gestão sucedendo o casal Bueno, né? Que eu falei, no ano retrasado, no ano leonístico retrasado, foi o nosso companheiro Luiz Bueno, que foi o presidente. No ano passado, foi a nossa companheira Tânia Girardi Bueno, que foi a companheira do Luiz, que foi a presidente, né? Foi um casal que trouxe muita pujança para o nosso clube, né? Naquela transição pós-pandemia, né? Que foi extremamente desafiador, né? Nós temos grandes presidentes que... Para todas as áreas, né? Para todas as áreas. Mas eu falo que o Lions, né? A gente teve a gestão do companheiro Reginaldo Soares, tivemos a gestão do companheiro Mário Uno, né? Foram gestões, assim, que pegaram ali o olho do furacão da pandemia, né? Sim. E conseguiram fazer um trabalho de excelência, mesmo nas circunstâncias mais adversas possíveis, né? E nós pegamos esse bastão muito alto, né? Então, assim, isso aumenta ainda mais o desafio. Mas ali eu costumo dizer, Caldeira, que é um clube muito coeso, muito unido, né? Claro, cada um tem suas formas de pensar, são indivíduos dentro de um coletivo, mas é sempre muito unidos, né? A união sempre supera qualquer divergência, é uma união fraterna mesmo e constante, né? É um verdadeiro companheirismo mesmo, que é o que a gente preza tanto dentro do movimento leonístico, né? E nós temos muitas ideias, né? Então, ideias para tanto promovermos eventos de captação de recursos que vão nos auxiliar no desenvolvimento das obras sociais, como nas próprias obras sociais, pautadas nas causas globais que o Lions Internacional nos traz, nos apresenta, pautado também nas diretrizes da própria governadoria do distrito LC3, ao qual nós estamos vinculados. Então, certamente, muitas são as ideias, é óbvio que nem sempre a gente consegue executar todas aquelas ideias por questão até mesmo do próprio fator tempo, que é um tempo, um ano parece muito tempo, mas é escasso, né? Quando você piscou, já passou, né? Então, a gente está tentando correr contra esse tempo, né? Fazer ações sólidas, ações bem embasadas, né? Com um trabalho bem afixado mesmo dentro do coletivo ali do clube, porém, é óbvio que a gente sabe que nem tudo que a gente deseja realizar vai ser realizado. Mas vem muito trabalho por aí, né? A começar por amanhã já. É, o planejamento está feito, né? Está feito, está colocado, né? Antes da gente falar desse show de prêmios, Renato Sosa, é bom a gente também divulgar o nome do governador, não é verdade? Sim. E também a cidade de onde ele reside, que comanda a nossa região aqui do Lions. É o nosso companheiro João Antônio Borges, né? Companheiro Melvin Jones João Antônio Borges, ele é governador do distrito LC3, né? O atual Distrital Government que a gente fala, né? O governador distrital. Ele é da cidade de Piracicaba, né? Piracicaba. Do Lions Club de Piracicaba Independência. Então, é um grande governador, né? Que vem corroborar com tudo que já vem sendo construído dentro do distrito. As últimas gestões governamentais do distrito LC3 foram muito felizes, né? Cada um com a sua característica própria, cada um com o seu propósito, né? De Lions, mas assim, todos pautados na melhoria, na evolução, pautados no crescimento do clube, né? Como da associação Lions Club Internacional como um todo, né? Mas sempre com o objetivo máximo de praticar o bem, né? Eu acho que esse é o foco que nunca se perde, né? E nunca deve se perder, né? Levar a superação das necessidades onde os Lions Clubes se inserem dentro das comunidades. Que a união entre os clubes dentro do distrito, dentro da divisão, das divisões que existem mapeadas dentro do distrito. Que possam sempre focar, né? No bem comum das comunidades onde os Lions Clubes se inserem. Tá certo. Bom, vai começar amanhã já uma das promoções aí da presidência do Renato, né? Tudo isso para arrecadar, é claro, arrecadar alguma parte financeira para que possa ser colocado diante das obras assistenciais aqui da cidade de São Manuel. Exato. Bom, amanhã nós teremos grande show de prêmios, gente, lá na sede do Lions Club de São Manuel. Bom, a sede fica ali na Jardim... Jardim São José. Jardim São José. Sim, isso, pertinho ali da Policlínica de Especialidades ali agora, né? Sim. Atrás do escritório da usina. Atrás do famoso ambulatório da usina ali, né? Na usina ali, né? Isso, exatamente. Então fica fácil. Bem fácil localizar ali. É só para dar a referência, né? Isso. E tem um campinho de futebol na frente, então o pessoal já sabe. Agora todo mundo já sabe onde que é, né? É facinho de achar ali, não tem como não. A não ser que o pessoal de fora, mas é só depois ligar no telefone que a gente vai passar. Sim. Você pode tirar mais detalhes e mais informação. Exato. Bom, esse show de prêmios é o show de prêmios do Leão, que é o Lions Club. É isso aí. É. Show de prêmios do Leão, né? É um primeiro... Depois de vários anos que já foi promovido, acho que há uns 12 ou 13 anos mais ou menos, foi promovido já um show de prêmios, né? No passado aí a gente está retomando. Essa ideia já vem sendo amadurecida há alguns anos pelos companheiros que foram presidentes, né? Mas é sempre o fator tempo, né? É muita ação, é muito trabalho e falta tempo para realizar. E a gente já vinha na fase de transição com a companheira Tânia, né? Que inclusive continua nos apoiando em todas as ações aí, grande companheira Tânia. A gente já veio alinhando isso, né? E na transição a gente já conseguiu, com 20 dias de gestão, já está executando essa primeira ação. Os companheiros abraçaram a causa, né? E é gostoso isso, né, Renato? Muito, muito, muito. Muito gostoso. Muito gostoso. Eu falo que melhor do que arrecadar um recurso para beneficiar um ser humano lá fora depois é o bem que isso nos faz, né? Porque eu falo, são momentos ali de descontração, são momentos que a gente está trabalhando juntos, são momentos de partilha, né? Então a gente está nessa certeza de estar coletivamente unido, né? Para promover um bem comum, né? E isso, por vezes, é cansativo, demanda esforços. Mas não tem dinheiro que pague. Não, não tem, não tem, não tem. Esse voluntariado, né, é sensacional, é muito gostoso. É, viu, esse show de prêmios, meu amigo Renato Bragiato, nós teremos primeiramente o prêmio pequeno, né? Isso. Aquilo que se fala, cinquina, é 200 reais, é isso? Isso, as cartelas, né, que estão sendo vendidas, aí vão concorrendo, né? Vamos falar aqui o português rasgado, né? A gente fala show de prêmios, é o famoso bingão, né? A última cartela que vai ser sorteada lá na noite, a cinquina, 200 reais, né, em dinheiro. Certo. E depois, a cartela cheia, 800 reais em dinheiro. Estão somando aí tudo, mil reais em prêmios, né? Certo. Na cartela principal. Certo, é. Mas nós teremos ainda, antes dessa cartela principal, vários binguinhos, ali com prêmios que a gente conseguiu, com a graça de Deus e também com o apoio sempre incondicional dos empresários, dos comerciantes aqui de São Manuel, que junto conosco abraçaram essa causa, né? Nós teremos aí mais de 60 prêmios que serão distribuídos aí nesses, entre aspas, binguinhos aí. Menores. Menores, exatamente. Então, pra gente se divertir, confraternizar ali também com a comunidade que vai estar presente, né? Preços super populares, acessíveis mesmo, pra não... Quanto que tá a cartela hoje? A cartela pro bingão nós estamos vendendo a 5 reais. 5 reais. Apenas a cartela. Ou o combo, né? Que a gente tá vendendo bastante combo aí de cartelas, com 5 cartelas, custando apenas 20 reais. Então, sai até um pouquinho mais barato. Você paga 4 e leva uma de graça. Exatamente. Exatamente. Paga 4 e leva uma de brilho. Aquela promoção do mercado, né? Exatamente. E muita gente tá aderindo a essa... Graças a Deus também a gente tá vendendo um número consideravelmente elevado. A gente até superou bastante essa expectativa de venda inicial. Lógico, nós vamos tá vendendo algumas cartelas lá também pra aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de comprar antecipadamente, né? Vão tá destinando algumas cartelas pra venda na portaria, mas tudo limitado ali também ao espaço físico que a gente tem, né? Não dá pra sobrecarregar o nosso espaço. Mas a adesão da comunidade tem sido muito positiva. A gente fez questão de fazer algo bastante acessível, né? Que é justamente uma pauta que eu tenho levado aos companheiros, né? É fazer essa aproximação um pouco maior do Lions Club com a comunidade, né? A gente executa muitas ações, a gente desenvolve muitos trabalhos, né? Mas a gente quer mais essa presença da comunidade ali dentro pra contribuir com a gente, né? Contribuir com as ações que vão retornar pra própria comunidade, né? E ao mesmo tempo apresentar pra essa comunidade tudo o que já é feito, né? E não é pouco trabalho que vem sendo feito ao longo dos últimos anos, né? Sim, muito, muitíssimo. Esse é o objetivo que a gente tem numa promoção, promoção como essa, bastante acessível a todo mundo. Achei legal. Achei legal, viu, Renato? Sabe por quê? O preço é um preço bem acessível, aquilo que você falou. Sim. E ao mesmo tempo, como é bom poder mostrar pra população, você entendeu? O clube de serviços que é o Lions Club de São Manuel. É claro, internacional, mas vamos falar aqui de São Manuel. O trabalho que ele faz aqui é com toda a comunidade, viu, gente? Vocês nem imaginam. Distribuição de cesta básica, não é verdade? Alimentos também pras obras assistenciais aqui da cidade de São Manuel. Tudo isso, né? Temos o Banco Ortopédico lá também, que é o nosso carro-chefe maior lá também. O Banco Ortopédico, que oferece cadeiras de rodas, muletas, não é verdade? Andadores. Andadores. Então, é um trabalho maravilhoso. E é claro que tem que estar sempre renovando. Não é que vai dar uma cadeira de roda, a pessoa vai ficar eternamente, não precisa devolver. Enquanto precisar, vai estar lá, não é verdade? Isso, esse é um ponto interessante, viu, Caldeiro? Porque a gente faz essa sessão, esse empréstimo dos materiais ortopédicos lá. Via de regra, contratualmente falando, né? Ele é gratuito, não tem nenhum custo pro cidadão. Ele é custo zero pro cidadão. Mas, contratualmente, a gente faz um acordo ali de empréstimo por seis meses. Mas a gente sabe que, e na grande maioria dos casos, o uso desses equipamentos não duram apenas seis meses, infelizmente. Por vezes, são pessoas idosas, são pessoas que já estão mais debilitadas e que vão precisar desse equipamento por longos anos. Então, a gente precisa, quando a gente promove ações como esta, como houve, por exemplo, agora no mês de junho, a nossa tradicional feijoada lá, capitaneada pela companheira Tânia, né? Quando a gente faz esse tipo de promoção, é justamente pra angariar recursos, pra manter sempre vivo esse banco ortopédico, que tá sempre precisando de equipamentos. Sim, precisa reformar, precisa comprar novos. Muito, 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 muito. E é um custo muito elevado. Quando você vai adquirir uma cadeira de rodas, é um custo bastante elevado. Então, aí nós somamos as promoções que a gente faz, nós temos uma campanha permanente que chama-se Lacre Solidário, que a gente arrecada os lacrezinhos de alumínio também lá das latinhas, vende esses materiais com recurso, injeta ali no banco ortopédico também. Então, são muitas ações simultâneas que promovem e facilitam aí pra que a gente consiga manter sempre vivo esses projetos, né? Que não beneficiam a nós, mas sim a toda a comunidade samanoelense. Exatamente. Quero falar uma boa tarde à professora Aninha Teixeira, professora. Ô, professora Aninha, um grande abraço. Mandando um abraço também pra você. Grande abraço, professora. O Elias Barros. Tio Elias. Ô, tio Elias. Tio Elias, um abraço pra você, meu querido. O seu apelido é Zelão ou não? Na escola. Na escola. Eu falo que aqui em São Anel tem duas pessoas que são autorizadas a me chamar de Zelão. É ele e o Cauê Pacheco, lá da Comercial Pacheco. O resto, ninguém sabe que eu chamo Zelão. Mas ele tá mandando aqui pelo Facebook, hein? São os dois amigos de infância. Boa tarde, Zelão. Sucesso pra você, você merece. Valeu, tio Elias. Muito obrigado, meu querido. Saudades aí, cara. Olha aí, que bom, né? Bom, ô, Renato, fala pra mim, então. A cartela cheia é oitocentos. Vamos voltar, porque a gente tá indo e voltando. É assim mesmo. O nosso bate-papo aqui é gostoso. Então, oitocentos cartelas cheias. A cinquenta é duzentos. Cartelas a cinco reais ou combo, cinco por vinte. Você leva cinco e paga quatro só, não é verdade? Isso, exatamente. Bom, o pessoal fala, mas aí eu vou chegar lá só ficar jogando. Vai ter alguma coisa pra comer? Vai, nós vamos ter uma distribuição ali por meio de barraquinhas. Nós vamos fazer barraquinhas de pastéis. Aliás... Lá no Lions mesmo? Lá no Lions mesmo. Tudo produzido pelas próprias companheiras nossas lá do Lions. Verdade. Inclusive, a partir de hoje à tarde, já estão começando os trabalhos. Olha que gostoso. Você vê que trabalho gostoso. Isso aí enriquece, né? Estão lá, pondo a mão na massa, literalmente. Companheira Tânia já tá lá preparando tudo desde agora de manhã. Hoje à tarde já começam as montagens. Enfim, já tá tudo sendo carinhosamente preparado pelas nossas companheiras, né? Nós vamos ter barraquinhas de pastéis. Vamos ter barraquinhas com cachorro quente pra criançada que gosta. Esse friozinho é bom, não, cachorro quente, né? Nós vamos ter um brigadeiro especial lá pra ser servido no final, depois vendido baratinho lá pra você saborear como sobremesa que promete. Nós vamos ter quentão, pra quem gosta de quentão. Você falou do friozinho, né? Bate esse friozinho agora. Uma delícia, um quentãozinho gostoso também. Além do barzinho ali com cervejas, refrigerantes, enfim, pra criançada, né? Tudo pra acolher bem esse pessoal que vai jogar, né? Lógico, né? No intervalo entre um jogo e outro ali, tem que se alimentar também, senão ninguém dá conta dentro. Saco vazio, não para em pé, né? Então não precisa jantar, pode ir lá amanhã a partir das... É uma família inteira, né? Família toda, vai, vai... Tem cachorro quente pras crianças, né? Tem pastel pros grandão também. Criançar também gosta, viu? Também gosta, né? Nossa, eu brinquei com o pessoal lá, falo, o pastel é o cheiro do bingo, né? Você chega no bingo, tem aquele cheiro de pastel, é uma delícia, né? É uma delícia. Eu sou suspeito de dizer que eu sou apaixonado por pastel, mas... Aliás, o trabalho que vocês fazem lá, inclusive a Tânia, não é verdade? Sim. Eles já estão acostumados, sabe aquele cheirinho do pastel da feira mesmo, gente? Nossa. Quando antigamente você ia na feira, né? Em São Paulo tem ainda muito isso aí. Tem, tem, tem. Você vai e tem aquele cheirinho de pastel que dá uma fome, dá uma vontade, tem que comer um pastel na feira. Tem, tem, tem. Bom, então, além de tudo isso aí, vai ter, é claro, muita diversão, música vai ter também, na verdade. O Renato falou, amanhã eu vou só cantar... Cantar o bingo. O bingo. Cantar as pedras do bingo ali. Mas vai ter música também lá, pessoal. Sim, nos intervalinhos ali a gente vai fazendo um... Faz uma palhinha. Vai ser muito divertido, a gente está promovendo... Faz uma palhinha, né? Somando a criatividade de todos os companheiros ali, a gente vai fazer uma ação bem divertida, né? Para todo mundo se divertir mesmo e confraternizar junto com a gente lá. É, inclusive, vocês estão solicitando, se possível, a pessoa doar um litro de leite na entrada para colaborar com as entidades, não é verdade? Exato. É. Isso aí, assim, é lógico, não é obrigatório deixar muito claro isso, não é obrigatório, principalmente quem já comprou as cartelas aí, já vai chegar com a sua cartela em mãos, não é obrigatório. Mas, na medida do possível, a gente está pedindo que colabore com pelo menos um litro de leite na entrada, né? Sim, é. Esse leite arrecadado, esse leite longa-vida ser arrecadado após o término do evento ali, nós vamos apurar quantos litros de leite entraram, né? E vamos fazer uma distribuição aqui para ainda serem definidas, né? As organizações aqui, as entidades aqui de São Manuel. Então, todo esse material, todo esse leite arrecadado vai ser aqui destinado para as organizações, para as entidades assistenciais aqui do município, que a gente sabe que leite é um alimento essencial, custa caro e que para muitas organizações pesa no seu orçamento. Então, sempre que a gente pode associar nos nossos eventos esse tipo de ação, a gente associa para facilitar e para poder direcionar esses materiais já diretamente aí para as organizações. Tá certo. Bom, o pessoal para comprar a cartela, o pessoal do Lions Clube, vou lembrar, eu gosto de lembrar sempre quando se tem bingo, você entendeu? Que tem o carimbo do Lions atrás, vai ter. Isso, exatamente. Se não, muito, você sabe, em todo lugar tem aquelas pessoas que gostam de levar vantagem, vai querer vender cartela sem o carimbo do bingo lá do Lions Clube, então não vale essa cartela, tem que ter o carimbo. Tem carimbadinho, tem o carimbo padrão nosso lá, tá assinadinho, minha companheira Vanessa lá que fez com muito carinho, organizou tudo isso. Então, assim, essas cartelas estão nas mãos já desde há duas semanas mais ou menos já com os companheiros. Restam poucas cartelas nas mãos dos companheiros porque a grande maioria já foi vendida. Mas ainda dá tempo, você procura o companheiro ou companheira, de repente tem um vizinho, um conhecido ali que sabe que é associado Lions Clube, procure por ele. Se ele ainda não, já não tiver mais cartelas em mãos, ele vai entrar em contato com a gente, a gente vai levar, fazer essa cartela chegar até você. E se você não conhece ninguém que é do Lions Clube, a gente está disponibilizando aí um telefone de contato, principalmente via WhatsApp. É o WhatsApp também? Isso, via WhatsApp para facilitar para todo mundo, né? Que é o 14997041576. Repetindo, 14997041576. Bom. As últimas cartelas podem ser adquiridas aí por este WhatsApp, é só entrar em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer e o maior carinho em estar atendendo quem quiser adquiri-las. Bom, gente, é amanhã, dia 21, sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, lá na sede do Lions Clube de São Manuel, esse show de prêmios. E é claro, toda a população está convidada para participar. É isso aí, né? A gente faz questão de abrir as portas do nosso clube para a população, né? Esperamos aí uma noite gostosa amanhã e a previsão do tempo está nos prometendo uma noite mais amena, né? Não tão fria, né? E se repleta certamente muito calor humano. Então a gente quer a presença dessa comunidade lá dentro, quer partilhar bons momentos, momentos de alegria, momentos de confraternização. E, de quebra, ainda poder colaborar com as obras sociais do nosso Lions Clube de São Manuel. Tá, e deixa eu ver aqui a Maria Lopes Alves mandando áudio aqui, deve estar acompanhando o nosso bate-papo também. Oi, Maria. Bom dia, Caldeira. Bom dia, Renato. Estou na escuta do programa. Tá bom, obrigado, hein? Bom dia, Maria Lopes. Olha o horizonte de Caldeira. Uma delícia. É, ela disse que ela fez aqui, olha o que ela fez aqui, mandou a lasanha que ela fez. Uh, nossa, nessa hora as minhas lombrigas já foram lá na garganta. Tá aí, um abraço, Maria Lopes Alves, mandando um abraço para o Renato também. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, tá bom? Bom, 12h31, Renato, mais alguma coisa que você queria colocar? Olha como passa o tempo, não? Passa, passa, rápido, né? Três conversas, a gente já vai... Poxa, já passou o tempo. Mas, Caldeira, mais uma vez agradecer pelo espaço que a Rádio Clube tem sempre aberto para a gente. Tenho dito aí, nas emissoras que tem passado, é importantíssimo e imprescindível esse papel da imprensa na divulgação das ações do Lions Clube, assim como de todas as organizações, os demais clubes de serviço da cidade. Eu falo, esse objetivo não é para engrandecer o clube, não é para engrandecer pessoas dentro do clube, mas muito pelo contrário, é para poder conectar a comunidade com um clube de serviços que se organiza para devolver isso posteriormente à própria comunidade. Sim. Então, a imprensa, sobretudo nesse horário aqui do almoço, que é onde a comunidade está na sua casa, está almoçando, está dando uma pausa ali com o radinho ligado, é imprescindível que essa comunicação chegue, chegue claramente para a população, para que ela possa contribuir e, posteriormente, receber de volta tudo isso. Então, agradecer na pessoa do Tiago, na diretoria da rádio, você, o Juruba, toda a equipe da Rádio Clube, agradecer mesmo de coração por todo o espaço que é no Sempre Aberto, dizer que, vocês vão enjoar de ver minha cara aqui, porque eu sou carudo, eu chego e falo, a gente vai ter várias ações, inclusive, aí vem para o mês de agosto já, encerrando agora esse show de prêmios amanhã, a gente vai dar abertura na divulgação do nosso Mac Dia Feliz, que é uma parceria entre o Lions Clube de São Manuel com o Rotary Clube de São Manuel, na venda de tíquetes, que vão beneficiar a compra lá do Big Mac, o Big Mac para o Mac Dia Feliz, é uma ação que o McDonald's faz em todo o Brasil, para beneficiar as casas Ronald McDonald's, que são casas de assistência a pessoas e crianças, sobretudo portadoras do câncer. Então, é uma ação regionalizada, nós vamos estar desenvolvendo ao longo do mês de agosto, nessa parceria Lions e Rotary, vamos estar vendendo preços bem acessíveis também, vamos estar auxiliando na distribuição de quem comprar os seus lanches, nós vamos estar distribuindo esse material depois, e tudo isso vai beneficiar lá a casa Ronald McDonald's da cidade de Jaú, ali próximo ao Hospital Amaral Carvalho. Eu não sabia, nós temos aqui em Jaú. Temos em Botucatu e temos em Jaú também, nossa parceria está sendo, por uma questão até estratégica, a gente está desenhando isso com a casa Ronald McDonald's da cidade de Jaú, já foi feito isso, já vem sendo feito isso ao longo dos últimos anos, é uma ideia que deu muito certo, e nos auxilia também na proteção, no cuidado e no zelo para essas famílias, essas crianças que padecem, infelizmente, do câncer infantil, e demais, mas elas que são atendidas aí pelo Hospital Amaral Carvalho. A renda é integralmente destinada para essa ação social também, então o McDonald's não fica com nenhum centavo, eles colaboram, toda a venda do Big Mac é feita integralmente, o lanche que é vendido é totalmente custeado pelo McDonald's, e nós entramos aí com esse apoio na venda, na comercialização e na divulgação dessa ação para beneficiar, quem sabe até, inclusive, pessoas aqui de São Manuel que fazem uso desse equipamento lá na cidade de Jaú. Bom, Renato, muito obrigado, viu, pela sua presença, o tempo é culto, você sabe rádio como é que é, corrido, né, que realmente você se dê muito bem como vai se dar em todas as coisas que você faz, que Deus abençoe você, sua família, tá bom, e todo o pessoal lá do Rotary Club de São Manuel, que Deus abençoe por esse trabalho lindo e maravilhoso que vocês fazem. Muito obrigado, Caldeira, muito obrigado a todos, em nome do Lions Club de São Manuel, né, deixamos o nosso abraço e esperamos todos vocês lá amanhã, oito da noite, no nosso show de prêmios do Leão do Lions Club de São Manuel. Ok, agora são doze e trinta e cinco, doze e trinta e cinco. Aqui você fica bem informado, você está ouvindo pela Clube AM Sociais, o mais antigo programa de notícias do interior do estado de São Paulo. Oferecimento Calhone Caçambas, tem caçambas e aluguel de equipamentos para a sua obra, diz que três oito quarenta e um dois zero sete um, Big Power, a sua nova fábrica de produtos de limpeza em São Manuel, diz que produtos três oito quatro dois três 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 três, Dog Boy Pet Shop, onde tem tudo para o seu pet e itens de aquarismo, a Dog Boy está em São Manuel e também em Areópolis. Posto Eldorado, tem a qualidade Petrobras, o melhor lugar para o seu happy hour. E Gesselina Calçados, a sua loja de calçados do bebê ao adulto e sempre com a qualidade garantida e os menores preços. O Laboratório São Manuel completa cinquenta anos. São três gerações atendidas com excelência, atendimento dinâmico, coletas domiciliares, equipamentos de última geração e resultados online. Somos filiados à Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, garantindo qualidade. Visite-nos na Avenida Irmã Sintra quinhentos e setenta e nove, em frente à Escola Doutor Augusto Reis. Telefones três oito quatro um quatro mil ou três oito quatro um dezoito oitenta e um. WhatsApp quatorze nove nove um zero cinco trinta e quatro zero nove. Laboratório São Manuel, sua saúde em boas mãos. Seus pés merecem conforto e o conforto que cabe no seu bolso está em Calçados Gesselina. Confira as novidades em tênis a partir de quarenta e nove e noventa. As melhores marcas com modelos originais estão em Calçados Gesselina. Tem da Pampilli, Clean, Pé com Pé, Olímpicos e ainda tem sandálias, chinelos e sapatos sociais. Calçados Gesselina. Parcela suas compras no cartão e o melhor, tem estacionamento próprio. Você para em frente à loja e não paga Zona Azul. Calçados Gesselina, na Batista Martins duzentos e trinta e oito. E Home Home, o lugar das promoções de inverno. Meias a partir de três reais. Processador de alimentos com duas lâminas por quatorze reais. Garrafas térmicas para chá ou café, um litro, noventa reais. Inox, quarenta reais. Copo Stanley, trinta e cinco reais. Canecas Lego, quarenta e nove reais. E cadeira, cinquenta e cinco reais. Decoração em porcelana a partir de dez reais. Necessário em promoção por quinze reais. E Home Home, aberto aos domingos até às treze horas. E Home Home, na rua Moraes Gordo, esquina com a Gomes e Faria. Mês com super ofertas na Drogaria Total Popular. Sabonete líquido granado, vinte e um e noventa. Sustagem Kidd Sabores, vinte e dois e cinquenta. Ômega 3, cento e vinte cápsulas, trinta e oito e noventa. Vita Premium Caos, quarenta e nove e noventa. Aproveite mais um mês com super ofertas na Drogaria Total Popular. Rua quinze de novembro, no centro de São Manuel. Telefone três oito quatro um dois dois zero cinco. Confira as ofertas de hortifruti no Jão Serve. Nessa terça, quarta e quinta. Batata, o quilo, três e noventa e oito. Uva Vitória Mimo, quatrocentos gramas, seis e noventa e oito. Cebola, o quilo, dois e noventa e oito. Óbos tipo grande, PVC Avante com vinte, treze e noventa e oito. Aproveite as ofertas Jão Serve. Válidas até vinte de julho. Compre também pelo site jouserve.com.br. Recupere seu autoestima com um novo sorriso. Quem vai na Cuesta Odonto, aprova. Parabéns à doutora, muito atenciosa, muito dedicada. A gente tem que valorizar muito o atendimento que a gente tem. Eu dou os parabéns pra vocês. Cuesta Odonto, qualidade e credibilidade. Cuesta Odonto, em São Manuel, Rua Epitácio Pessoa, oitenta e oito. Telefone nove, nove meia zero oito, três meia oito cinco. Atravessando gerações. A informação pautada na credibilidade. Sociais. O mais antigo programa de notícias do interior paulista. Que tal tornar o quarto do seu filho ou da sua filha um lugar ainda mais especial? Você pode fazer isso com as caminhas montessorianas. Em São Manuel, conheça as caminhas feitas pela Caminhas Montessori e móveis planejados. Essa vai ser a melhor forma de você fazer a substituição, sem dificuldades, do berço por uma cama pra sua criança. E o melhor, tudo isso com preços extremamente acessíveis e materiais de qualidade. Na medida que você precisa. Ligue agora mesmo para Caminhas Montessori e móveis planejados. Converse com o Rafael pelo telefone nove nove um três cinco três cinco oito oito. Ou com a Fernanda, do nove nove um meia dois treze noventa. Além de caminhas montessorianas, eles também fazem móveis planejados. É a oportunidade de você ter móveis planejados com preços muito acessíveis. E lembre-se, Caminhas Montessori e móveis planejados vai até você pra fazer o orçamento. Repetindo o telefone nove nove um meia dois treze noventa. Ou nove nove um três cinco três cinco oito oito. Comprar o seu ticket do estacionamento rotativo em São Manuel está cada vez mais fácil. Agora, do seu próprio WhatsApp, você pode adquirir o seu. É prático, é fácil, é Smart Zona Azul. Salve em sua agenda o WhatsApp da Smart. Nove nove um doze sessenta meia três. Nove nove um doze sessenta meia três. Neste WhatsApp, você compra o seu ticket, tira suas dúvidas e pode ter o atendimento de forma rápida e fácil. Smart Zona Azul, democratizando o estacionamento rotativo na região central de São Manuel. É o clube, é só a rádio ação. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube de São Manuel. Sociais, o programa que tudo informa. Agora são doze horas e quarenta e um minutos, doze e quarenta e um aqui pela cidade de São Manuel, hein? Estamos retornando aqui com o quarto e último tempo de sociais do dia de hoje, vinte de julho de dois mil e vinte e três. É, no próximo dia vinte e cinco, Joruba, vai ser divulgado a lista com os locais de prova do concurso público aqui da cidade de São Manuel. Atenção, você que se inscreveu aí para fazer o concurso público, algumas informações através do nosso amigo Joruba. É isso daí. A lista com os locais para a realização das provas objetivas do concurso público da Prefeitura Municipal deverá ser publicada no dia vinte e cinco de julho, conforme previsto e publicado previamente no edital de abertura. Para consultar o local e demais publicações referentes ao certame, o candidato deverá acessar o site do Instituto INDEC com o login e a senha que foram cadastradas na efetuação da inscrição. No site, atualmente, já constam o edital de abertura completo e sua retificação, a lista dos candidatos que receberam isenção de inscrições e recursos, o quantitativo de candidatos inscritos por cargo e a relação de inscrições confirmadas e também a relação de inscrições de reservas de vaga para pessoas com deficiência e pedidos especiais. É importante que o candidato fique atento às datas previstas no edital para que não perca a prova objetiva que está prevista para ser realizada no dia trinta de julho e da prova prática prevista para o dia três do mês de setembro. Também recomenda-se que o candidato acompanhe seu cadastro e as publicações oficiais dos sites referentes ao certame para que estejam atualizados, caso haja alguma mudança de data e para se informar sobre as condições para realizações das provas. Então, quem se inscreveu, está tudo legalizado? Fique atento. É isso aí, tem que ficar esperto, hein? Bom, aqui, você sabe que maconha está em todo lugar, não é verdade, Joruba? Em todo lugar tem maconha. Menos aqui no estúdio. Aqui não, né? Bom, em muito lugar também não tem na casa, né? Em todos, então. Então, vamos generalizar também, não é verdade, Joruba? Mas por aí tem bastante. Mas um caso que aconteceu ontem, você entendeu? É, foi encontrado maconhas no carro da Prefeitura de Bauru. Olha só, rapaz, no carro da Prefeitura tinha maconha, lá de Bauru. Mas e será que estava o motorista? Não, a Polícia Militar, você sabe, ela apreendeu 28 porções de maconha encontrado em um veículo da Secretaria de Saúde, lá de Bauru. O caso foi registrado na terça-feira. De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo estava em uma empresa, né? De reparos automotivos, quando o mecânico relatou ter caído do para-choque do carro duas sacolas de prástico com a porção da droga. Nossa. Ele prontamente acionou a polícia. Segundo apurado pela polícia, o veículo estava há bastante tempo sem rodar, guardado no pátio da administração regional Meire Dota, e fazia parte de uma semana que havia sido levado ao guincho até a oficina para o concerto. O caso é investigado pela Delegacia de Investigações sobre entorpecente, a Dizy de Bauru, que busca saber a origem e o destino dessa droga. Em nota, a Prefeitura de Bauru informou que tomou conhecimento sobre as porções de drogas que foram encontradas no veículo da Secretaria de Saúde. Ainda no comunicado, afirma que o veículo estava parado para manutenção na regional Meire Dota e foi levado para a oficina, momento em que os funcionários encontraram a droga. Agora, o município registrou o boletim de ocorrência, né? Por fim, o comunicado ressalta ainda que o município estará acompanhando o caso e está prestando as informações necessárias para as autoridades policiais. Com certeza alguém guardou para depois ir buscar. Como o carro estava desativado, o veículo estava desativado em um pátio, que provavelmente não é o pátio onde eles ficam com os veículos em atividades, é um pátio que fica lá guardado até ir para o reparo. Quando pegaram para ir para o reparo, o cidadão que tinha guardado acabou esquecendo de pegar. Não acredito que seja quem estava trabalhando ali ou qualquer coisa parecida. Alguns que nunca esperavam que o carro seria levado nesse dia, dia 18, né? que seria levado para fazer a perícia, para fazer o conserto. Então, às vezes o cara guardou e acabou esquecendo, esquece. Acho que não deu tempo de pegar. Não deu tempo de ele pegar. Mas que ele queria sair correndo atrás do guincho, acho que ele queria. Com certeza. Agora, se é funcionário, ele deixou quietinho. É, assim, não perde o emprego, né? Não tem prova de quem colocou, porque com certeza não é... Ah, mas dá para fiscalizar, por exemplo, geralmente essas garagens da prefeitura... Tem câmeras, né? Tem câmeras, né? Dá para saber, sim. Bom, você sabe que ontem à tarde teve falha de energia elétrica. Essa madrugada, várias vezes, caiu a energia elétrica aqui no município de São Manuel. E a nossa equipe da Rádio Clube de São Manuel, desde a parte da manhã, com o Tiago, todo... Estava tentando entrar em contato com a CPFL para dar maiores informações o que estava acontecendo. Porque a população estava super preocupada. Aqui no centro mesmo, não sei, na sua região faltou energia de madrugada ou não? De madrugada eu não lembro porque eu estava... Sim. Eu não acordei tão cedo. Sim, mas aqui houve muita falta. É, ou não, eu sei que é... Aqui no centro. Teve, teve... Mas a tarde ontem também teve corte. Eram umas duas e pouco da tarde ontem também ficou. Mas não ficou mais que um minuto, um minuto e pouco. Agora, teve lugar que estava sem força desde a parte da manhã. Por exemplo, Vila Ipiranga. Eles estavam fazendo mudança de postes ali nas imigrações do bar do Nassir. Então, ali já é outra história. Então, seria a troca de... Ali estavam trocando o poste. Certo. Mas começaram às dez horas da manhã e eu passei pelo bar do Nassir, era umas cinco e pouco, não tinha voltado ainda. Então, mas ontem na hora do almoço teve um corte de energia elétrica. Depois, de madrugada... No almoço teve. De madrugada várias vezes. Sim. Então, vamos lá para a informação da CPFL Paulista, que informou para nós agora há pouco, acabou de informar, que registrou interrupção de energia elétrica em alguns bairros de São Manuel, na madrugada do dia 20, dessa quarta-feira. Tudo isso em razão de queimada, olha, veja só, que atingiu a rede elétrica. As equipes da distribuidora atuaram no local e restabeleceram fornecimento aos clientes afetados o mais rapidamente possível. Veja só que perigo que tem essas queimadas, você entendeu? Apesar que a companhia, ela toma conta embaixo da rede, essa rede que vai de cidade em cidade, que vem de transmissão, não é verdade? E, é claro, não deixa crescer muito mato, mas nas laterais às vezes fica. E a pessoa, às vezes, tá com cigarro, alguma coisa, ou alguém que taca fogo mesmo, algum espírito, né? Espírito de porco, né? Incendiário, espírito de porco, não é verdade? E acaba tacando fogo. Então, foi isso que aconteceu, informando toda a população de São Manuel e também os nossos ouvintes, né? Esses cortes de energia elétrica, foi isso que aconteceu então, tá bom? Todo mundo, então, tá bem informado. Agora, 12h49, é, olha, ai, mas é cada coisa que acontece, né, Juruba? Idoso é preso, suspeito de estuprar adolescente em propriedade rural lá da cidade de Marília. É, o pessoal não tá perdoando nada. É, um idoso de 65 anos foi preso em flagrante, suspeito de estuprar uma adolescente de 14 anos em uma propriedade rural em Marília. A prisão aconteceu nesta terça-feira. Conforme o boleto em ocorrência, a denúncia foi feita após o avô da vítima flagrar o suspeito e a menor de idade com as roupas abaixadas. A polícia, na polícia, a menina afirmou que foi obrigada a manter relação com o idoso que era conhecido da família. O acusado negou que os dois tivessem relações, mas admitiu ter encostado nela de maneira consensual. Como a vítima possui 14 anos, o caso não foi considerado como estupro de vulnerável. O homem foi detido e levado para a Delegacia de Defesa da Mulher. Após o registro da ocorrência, o idoso permaneceu preso na carceragem da Central de Polícia Judiciária, onde ficou a disposição de justiça. Solta ele no pátio com os caras. Não deixa isolado, não. Nem deve isolar. Solta lá no pátio, lá do sol, tomar sol junto com os detentos que estão lá. Escreve na testa dele, sem querer. Estuprador. É. Faz de conta lá que não foi. Faz de conta. E solta ele 15 minutos só. É. Né? Aí ele vai fazer um... Ele vai se arrepender do efeito que ele fez. Bom, Juruba, nós temos mais uma aqui. O detento também, lá da Penitenciária 1, de Bauru, ele deu uma saidinha, não é verdade? Aquela saidinha que é concedida para os presos de boa conduta. É um negócio que não existe. Porque o cara está preso lá numa... Saíra, ele tem que ter boa conduta. Você vai ficar badernando? Vai quebrar o quê? Se badernar, o nego corta ele no pau lá. Não tem essa... Mas ele teve a saidinha, né? Mas teve a boa conduta e teve a saidinha. E nessa saidinha, Juruba, ele ia voltar, é claro, ele colocou um minicelular. Ele engoliu o minicelular, você entendeu? E... Para adentrar até o presídio novamente. O que aconteceu? Fala pra gente. É. Um detento do centro de progressão penitenciária, doutor Alberto Bronchieri, o CPP lá de Bauru, ficou 30 dias com o minicelular no estômago e precisou ser internado para expelir o aparelho. Nossa senhora. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, o suspeito já havia expelido anteriormente seis aparelhos na unidade prisional. Só nessa saidinha? Será que ele engoliu tudo isso? Então, quando retornou de uma saída temporária, conhecida como saídinha, no dia 19 de junho. No entanto, o scanner corporal ainda mostrava uma imagem suspeita. Diante da situação, o preso precisou ser encaminhado ao Hospital Manual de Abreu, em Bauru, onde, somente nesta terça, dia 18, um mês depois de ter ingerido os produtos eletrônicos, conseguiu expelir o último aparelho. O detento ainda permanece internado na unidade de saúde, mas não corre risco. Quando receber alta, segundo o SPA, deverá regredir para o regime fechado. Agora, no dia dos pais, que é o mês que vem, em agosto, solta ele de novo. Não vai, é, fica a paz de soltar. Quem sabe ele engole mais uns aparelhinhos. Nossa, mas seis, então sete com esse aí? É, ele espelho seis, um ficou preso. Um ficou preso, não saiu. Enroscou, como dizem. Enroscou. Enroscou. O que será? Mas ficar um mês com aquilo enroscado? Aqui não fala que fez cirurgia, não. Acho que tomou um laxante bravo, né? Ah, deve ter dado óleo de rícino pra ele. Você lembra do óleo de rícino? Nossa senhora. Aquilo você, né, soltava até que eu não queria. Nossa, agora você lembrou bem, Jurubá. É, porque no meu tempo, pelo menos, era óleo de rícino. Nossa senhora. Não, você rezava pra não ficar com o intestino preso. Então, pra dar alegria também aos funcionários públicos do Estado, viu gente? Não tem nada a ver com o municipal, tá? Funcionários públicos do Estado terá reajuste. Olha que aumento maravilhoso que o governador Tarcísio de Freitas está dando para o funcionalismo público estadual. Quanto, Jurubá? 6%. É, o governador sancionou ontem, dia 19, o projeto de lei que estabelece aumento estadual de 6% para o quadro geral do funcionalismo da administração direta, promotoria geral do Estado, comprolararia geral do Estado e autarquias paulistas. O projeto ainda vai ser encaminhado. Bom, resumo da ópera. Quando ele entrou, já teve um aumento de 50%. O governador. Você sabe disso, né? O governador, agora você me assustou. Quando ele assumiu, no começo do ano, já tinha sido votado anteriormente, um aumento de 50% para ele e para várias diretores de várias diretorias. E agora, para os outros, 6%. Bom, eles alegaram que tanto o governador, os governadores anteriores como os secretários, não tinham tido aumento há vários anos. Então, sempre tem. Mas o funcionário público também está tendo, mas é essa pouquinho que vem. Agora, tem uma coisa também, viu, Caldeira? Não sei se aqui em São Manuel vai ter. Você sabe que foi sancionada uma lei também na semana passada, decretando ponto facultativo nas repartições públicas, seja ela estadual, federal ou municipal, nos dias de jogos do Brasil, no Campeonato Mundial de Futebol Feminino. Não, aí já depende de cada município. De estadual e para o município. Então, depende de cada município. Mas o governo federal sancionou. É facultativo. Quem quiser ficar, fica quem não quer. Hoje eu vi pela manhã que Botucatu já... Vai fechar o comércio. Não. Não? Revogou. Revogou. Vai trabalhar. Não. É só para o funcionário público, não é para o comércio. Ah, sim. Só para o funcionário público. Só para o funcionário público. É. Mas só que Botucatu, o do prefeito já revogou. Certo. Vai trabalhar normalmente, porque o Brasil joga segunda-feira às oito horas da manhã. Espero que São Manuel, como o prefeito, o executivo de São Manuel, de um modo geral, acompanha Botucatu praticamente quase tudo. Então, com certeza, deve decretar também aqui. Só faltava os caras aí trabalhar depois de um jogo Brasil e Panamá, campeonato de futebol feminino, com todo respeito às minas. Todo respeito às minas. Mas é coisa que dá... Ah, mas é um direito. Porque quando o Brasil joga na Copa do Mundo o futebol masculino, é decretado ponto facultativo naquele... Dependendo do horário do jogo, decreta o dia todo. Agora, esse daí só faltava decretar o dia todo, sendo que o jogo vai ser às oito horas da manhã, no horário de Brasília. Não é, pá. Aí, dez horas, acabou. Aí, então, liberaria depois do almoço. Botucatu já revogou. Não vai ter feriado coisa nenhuma. Tá certo. Mesmo porque, quarta-feira é dia de Santana. Santana, né? Sim. Então, Botucatu é feriado. Na quarta-feira. Agora, só faltava os caras que ele ficava feriado na segunda. Ele já emendava terça também. Os caras iam ficar uma semana em casa. Na segunda, terça. Boa, prefeito. Prefeito de Botucatu, ótimo. Agora, o de São Manoel, não sei se ele vai decretar ponto facultativo ou não. Nós ainda não sabemos. Bom, agora são doze e cinquenta e sete, doze e cinquenta e sete, está na hora dos aniversariantes registrados aqui no nosso programa, hoje, dia vinte de julho. Dia vinte de julho. Quem faz aniversário hoje? Hoje está um aniversariano Ana Letícia Scarparo, Anderson Guilherme dos Santos, Arthur Tadeu Pepe Ambrosim, Carolina Sávio, Cláudio José Martins, Débora Caroline, Sávio Soares dos Reis, doutor Luiz Antônio Merege, um grande abraço pro nosso amigo Merege. Mais uma vez, um abraço, doutor Merege. Um grande amigo nosso também, Duílio José Tosi, faz aniversário hoje também. Um abraço. Elisete Brasil, Elvio Antônio Salvador Ricardo, meu grande amigo Batata, faz aniversário hoje também. Felipe Augusto Falcone, Heitor Cury de Oliveira, José Roberto Eiras, o Laércio Fabrício, a Letícia Guimarães Janes, Luciana Borborema Rodrigues, Luiz Carlos de Barros, Maria Aparecida Rosolém, Maurício Ricardo, Paulo Sérgio Ferrari Mazon, Regina Aparecida Capelli, Renata Gisele de Almeida e Tiago Bertoso Parolo. Tá aí então, aos aniversariantes do dia de hoje registrados nosso programa, os cumprimentos dos diretores, funcionários, colaboradores, patrocinadores e ouvintes da Rádio Clube de São Manuel. A todos, paz, saúde, felicidades, parabéns! Agora são doze horas e cinquenta e nove minutos, doze e cinquenta e nove. Eu quero falar um boa tarde a nosso ouvinte também, Marlene Prieto Grigolato, né? Mandando um abraço pra nós, pelo dia dos amigos e falando boa tarde também. Obrigado, viu Marlene? Que Deus abençoe você, sua família também, que realmente você continue sendo a nossa ouvinte. Bom, vambora, né, Juruba? Não tem tempo a mais nada, não é verdade? Já era. Com o dever cumprido, né? Com certeza do dever cumprido, estamos indo embora. Renovamos um convite pra que possamos estar juntos no próximo programa. Bom final de quinta pra todos e vamos em paz. Ok, muito obrigado a você, minha amiga, muito obrigado a você, meu amigo, que ficaram com a gente até agora, tá? Que Deus e Nossa Senhora Aparecida, Nossa Mãe, possa estar presente sempre na sua casa, na sua vida e junto comigo também, né? E com todos aqueles que estão nos acompanhando. Muito obrigado, gente. Amanhã eu volto às nove horas da manhã com mais uma edição do programa. sucesso da manhã, né? Bom dia, clube, com você, tá bom? Um grande abraço, obrigado pelo carinho que vocês têm por nós e pela Rádio Clube de São Manuel. Na sequência, uma hora de música, depois tem Everton Garcia e a Lu Pérez também à tarde, tá? E é claro, você amanhã vai ficar com o Cristiano Soares às cinco da manhã e o Jornal da Clube às sete da manhã. Muito obrigado. Vamos sempre ficar em paz e que tudo possa dar certo hoje e sempre na nossa vida. Tchau. Termina aqui o programa que está evoluindo sempre com você, levando informações...